Enfim, a resenha é o que não vai faltar pra dar aquela relaxada antes do jogo de quarta, que quarta-feira o bicho vai pegar no Mineirão e nós estaremos lá. Mas é isso, Quinzão. Sem mais delongas, acho que nossa convidada de hoje é professora, apresentadora, já foi ex-VJ da MTV, trabalhou por anos na ESPN Brasil, hoje é secretária dos Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, mas acho que dentre tantas qualidades da nossa convidada aqui, acho que a maior delas é que ela é palmeirense fanática, né? Então agradecer demais a presença da Soninha, muito obrigado, vamos resenhar bastante. Acho que você tem um pouco de história com esse clube, né, Soninha? Tenho, mas agora eu tô ocupada postando a foto do Dedobol. Boa, não, tranquilo, posta aí, fica tranquilo. Como é que é? Onde compra? Onde encomenda? Não, vamos te mandar o contato. Cara, que lindo, prazer estar aqui com vocês. Às vezes, em campanha, né, você vê uns caras aí vestindo a camisa da ocasião, né, a camisa do jogo, aí às vezes você chega num lugar e fala assim, é, você só tem um defeito que você é palmeirense. Eu falei, meu, você não quer votar em mim? Não vota, tá ligado? Maravilhoso, maravilhoso. Soninha, pra começar a conversa, como que você se tornou palmeirense? Tardiamente, cara, foi uma conversão tardia. Ah, é? Tipo, na minha família, meu pai não ligava a mínima pra futebol. Minha mãe se interessava um pouco mais do que ele. Aliás, muito mais do que ele. Meu pai era santista porque, na idade dele, sabe, era assim... Pelé, aquela coisa. É, tipo, você não acompanha o carnaval, mas, ah, mangueira, sabe? Então, ele era santista, mas, velho, não acompanhava nada. Minha mãe já gostava de assistir, assim, pela televisão, mas ela ficou tão puta em 74. Tipo assim, mano, o que eles fizeram com o Ademir Daguia é um absurdo. Ela não era torcedora de time nenhum. Mas ela ficou tão puta com aquela seleção, tão puta, que ela parou de acompanhar futebol em 74. Aí, meu avô era torcedor da portuguesa muito. Meu avô se chamava Manoel Gaspar, dono de padaria. E a gente era sócio remido do Canindé, tá ligado? Então, meu avô gostava. Ele era o cara da família que ia pra jogo. Mas ele não levava gente, sabe? Não levava neta no jogo de futebol. Às vezes, a gente ia com ele lá e eu ficava correndo na arquibancada. Não ficava vendo o jogo, sabe? Meu esporte era basquete. Basquete, eu amava. Com esse tamanho todo. Eu consumia. Aí, quer disputar um bola ao alto aqui? Tem que ter tempo de bola, velho. Não precisa ter altura, não. Aí, eu gostava tanto de basquete. Eu acompanhava, assim, o campeonato masculino, mirim, infantil, paulista. Tudo, tudo, tudo. E aí, eu ficava na fissura de ver notícias sobre isso, né, cara? Aí, você ligava lá no Globo Esporte. E, assim, qualquer 0x0 merecia 5 minutos de resenha, tá ligado? Tipo, esse jogo foi horrível. Ninguém fez nada. E babá, babá, entrevista, vestiário. E o basquete, meu, se não fosse a final do Pan-Americano, não aparecia no noticiário, sabe? Eu gostava pra caramba de vôlei. Nada. Então, eu tinha quase raiva de futebol. Eu gostava, mas, assim, ah, meu, é desproporcional, sabe? Não tem espaço pra nada nesse mundo, só pra futebol. Então, eu não encanava de futebol. Eu ia ver jogo de basquete no Tietê, sabe? Até que, o tempo foi passando, eu jogava basquete. Então, isso também cria um envolvimento diferente, né, cara? Eu era os caras que eu via. Então, eu passava, eu ficava no quintal de casa, assim, jogando. E, assim, tipo, eu era no tapinha, o biratã. Eu era o biratã, que ganhava vários rebotes. Aí, eu não ligava. Simplesmente, eu não ligava muito pra futebol. Aí, o tempo passou, eu parei de jogar. Já não praticava esporte nenhum, tudo. E aí, o futebol foi... É o que tem pra ver, cara. Eu ficava vendo futebol, mas... Eu não torcia pra ninguém. Eu não tinha nenhuma tradição na minha casa, a não ser a portuguesa. E aí, eu gostava de jogo, de bom jogo, sabe? E aí, cara, chegou 93, meu, só tinha um bom jogo. Só, eu torcia sempre pro Palmeiras, cara. Aí, eu falei, cara, acho que eu virei palmeirense. Tipo, a descoberta, assim, tardia, tardia. Mas isso em que ano, assim? 93. Ali, no gol do Evair, ali, você virou Palmeiras, você concretizou. Eu gostava, assim, bom, tem jogo hoje, oba, é do Palmeiras. Nossa, mano, quero muito ver o Palmeiras. Caralho, como joga! E aí, eu fui no estádio ver um jogo do Palmeiras. Demorei ainda. Tipo, eu ficava na TV grudada. Aí, finalmente, eu fui ver um jogo. Essa altura, eu era casada com um palmeirense. Um japonês de Santos, que também virou palmeirense por influência do vizinho italiano. Também a família dele. Nem ia ir pra futebol, nem ligava. Mas ele tinha um vizinho que ele admirava, que era um pouco mais velho, assim, sabe? E ele era palmeirense por causa do vizinho. E aí, ele falou, meu, você tem que ir no estádio, cara. Como assim? Você nunca foi no estádio na sua vida. E aí, a gente combinou e foi, cara. E quando eu entrei, a gente chegou bem atrasado, né? Morumbi, aquela coisa horrorosa pra chegar lá. Aqueles trânsito medonho. Não acredito que eu perdi o começo do jogo. No meu primeiro jogo no estádio, eu perdi o começo do jogo. E aí, a gente entrou, cara. E o nosso ingresso era... Não sei se era numerada superior. Era no meio dos anéis, assim, do Morumbi, né? Então, a gente chegando e ouvindo aquele barulho já de estádio, né? Aquela coisa ressoando, assim. Era o tempo que estádio lotava meio a meio, né? Metade de São Paulo, metade de Palmeiras. Então, só de chegar ali, cara. Chegar correndo ali, ouvindo aquela ressonância, sabe? Aí, na hora que... Cadê o nosso? Cadê o nosso portão? Cadê? 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 Aí, a gente foi correndo, assim, né? E aí, aqui, aqui. Aí, a gente vira à esquerda, entra. E aí, você vê em Cinemascope, assim, sabe? O campo pela primeira vez. Aí, a gente entrou. E aí, cara, na sequência, o César Sampaio fez aquele gol que ele levou bem o São Paulo no peito, sabe? Caraca! Minha primeira cena de jogo foi um gol do César Sampaio no São Paulo, na casa dele, sabe? Aí, eu... Cara, como é que eu perdi isso? Como é que eu não fiz isso antes, cara? Como é que eu perdi isso na minha vida? E aí, virei rata de estádio. Se tinha companhia, vamos juntos. Se não tinha, eu ia sozinha. Fui muitas vezes sozinha ver jogo. No antigo palestra também. É, no Morumbi fui pouca, às vezes, sozinha. Geralmente, a gente se organizava. E uma galera... Mas no palestra, no Pacaembu, várias vezes. Tipo, meu, alguém quer ir? Alguém quer ir? Ah, não, esse jogo não vale nada. Ah, não, não sei o quê. Fulano não joga. Ah, o Edmundo vai jogar? Não. Ah, então não vou. Ah, então vão pra... Eu vou. Eu vou. Então, cansei de ver jogo, assim. Eu e dez pessoas. Porque a gente também viveu muito isso, né, cara? De uma fase, assim, tipo... Não, porque as pessoas não vão mais no estádio. Acabou, acabou. Isso não existe mais. É televisão demais. Tudo quanto é jogo, passa na TV. E a galera não vai no estádio. Essas condições horríveis pra comprar ingresso. Quem é que vai querer ir num jogo? E o jogo termina meia-noite e não tem condução. E o estádio é desconfortável. Não tem como ir no banheiro. É podre, é imundo. E eu concordava com tudo isso, assim, que era um absurdo. Absurdas as condições oferecidas para um consumidor de futebol no campo. Tipo, absurdo. Mas eu ia. Não deixava de ir. Não ia deixar de ir. Então, meu, eu virei fã de futebol e palmeirense, eu já era grande. Já perdi muito tempo na minha vida. Pelo menos não pegou o tempo da fila ali, né? Soninha foi ligeira. O sofrimento, ela pulou. É, eu tava ali no basquete. E até é legal que nessa época do basquete, 90, 80, tinha muitos símbolos do basquete. O Oscar no masculino. O Palmeiras sempre teve um basquete fortíssimo. A Magic Paula é palmeirense, por sinal. Pois é. E mesmo assim, não tinha tanta visibilidade. Só quando era seleção, valendo medalha. Sim, exatamente. Exatamente. E eu lá curti no Campeonato Paulista Masculino Infantil, sabe? Tudo que eu pudesse ver. E a televisão, nada. Então, a TV fez isso comigo, cara. A TV me roubou de muitos anos de experiência. De ir pra um estádio e saber o que é. Sabe que uma vez eu tava voltando de Brasília? E no voo eu sentei do lado da Rosemarie Muraro. Que é uma puta referência feminista, assim. Autora, pesquisadora e tal. E a gente já tinha participado de debates juntos. Sobre condição da mulher, essas coisas, né? Por causa de política. Aí ela sentou do meu lado. Ah, Soninha! Nossa, quanto tempo! Por onde você anda? Tipo, bem mais velha que eu, assim. Oh, por onde você anda e tal? Eu falei, ah, eu tô trabalhando com esporte agora. Eu tô na ESPN Brasil. Ela, ah, esporte? Tipo, nossa, eu acho que... Eu acho um absurdo a importância que se dá a isso. O quanto se gasta de tempo discutindo futebol. Eu acho que é um exagero, tudo. Eu falei pra ela, ah, eu entendo. Mas você já foi num estádio? Ela, ah, é magnífico. Tipo, mesmo ela achava um exagero. Mas ela tinha ido pro estádio. E ela tinha tido a experiência. Eu falei, então, se entende? Se entende, cara. Animal. Ó, passar dois recados. Quem tiver na live aí, senta o dedo no like e manda perguntas pra Soninha. Quem mandar o superchat, a gente vai ler de perguntas pra Soninha. E a gente teve um probleminha no início da live, que cortou o início da live. Então, não foram os recados. Então, vou repetir aqui. Agradecer a galera do Dedobol por ter mandado presente pra gente. E também lembrar a todos vocês que terça-feira estaremos em BH para o Palmeiras Atlético. Vamos fazer um evento lá na terça, um dia antes do jogo. Então, o link pra compra de ingresso do evento do Pó de Porco com cenas lamentáveis. Pessoal do Calçadão, pessoal do Casa de Praia. Então, vai ser um evento absurdo. É tanto pra torcida do Palmeiras quanto pra do Atlético colarem. Então, o link tá aqui na descrição. Esperamos todos vocês lá. Mas, Soninha, falando um pouco desse gol do Sérgio Sampaio, da primeira vez que você foi ver o Palmeiras no estádio, esse gol virou um símbolo na sua vida porque no Museu do Futebol tem as narrações dos gols e você narra esse gol, né? Como que nasceu esse convite? Pra participar lá da gravação no Museu do Futebol? Ah, cara, as pessoas, acho que ainda não tinham, não tinham ainda, vai, muitos personagens femininos pra falar de futebol. Quer dizer, pensavam que não tinham, né? É, parecia que mulher no futebol ainda era uma coisa assim, nossa, você é mulher e gosta de futebol, mas você sabe o que é impedimento? As coisas ridículas assim. Uma espiadinha que ainda existe, ainda hoje, né? Mas naquele tempo que vai ser dez vezes pior. Gente, quem não sabe o que é impedimento é aquele bandeirinha daquele jogo, né? Mas aí me convidaram por isso, que eu era jornalista, porque, sei lá, cordonista da Folha e tal, e aí me falaram pra falar de um lance. E sabe que aquele dia eu fui gravar, era um estúdio, por coincidência, ali na Rua Turiaçu. Total, era um estúdio de gravação, mas era ali na Turiaçu, então eu lembro bem assim de chegar, meu, um dia ruim, ruim, não lembro se tava chovendo, mas era um dia ruim. Eu cheguei lá de Vespa, aí na hora que eu cheguei me ligaram pra dar uma notícia horrorosa, sabe? Uma coisa assim, aí eu entrei lá pra gravar e falar de um gol marcante pra mim. Eu tinha vontade de regravar aquele vídeo, sabe? Mas foi isso, assim, estavam convidando algumas pessoas pra falar de momentos marcantes e me convidaram. Eu participei dos primórdios da criação do museu do futebol, porque o Serra, assim, que se elegeu prefeito, palmeirense, meu, doente, cara. Doente, tipo, estraga a semana dele se o Palmeiras perde, assim, é tenso o negócio, sério. Ele é doente mesmo. Sério, sério. Aí, às vezes a gente assistia jogo com uma galera palmeirense, assim, no Palácio dos Bandeirantes. Então ia o Aldo Rebelo, o Beluso, o Portela, que tinha sido secretário executivo no governo do Fernando Henrique e depois foi secretário de transporte. Meu, dava até ruim assistir jogo com esses caras. Minhas filhas iam também, tudo palmeirense, lógico, né? E ela disse assim, ai, mãe, mas aquele Beluso vai estar lá. Era muito pesado, né? Meu, muito pesado. Os caras, os caras terríveis, assim, tipo, desgraçado, cachorro, vinha da porra. Meu, horrível, por nada. Por nada. Uma bola perdida no meio do campo. Os caras, mano, eles amaldiçoavam as três gerações da família, sabe? Isso é legal, porque eu sabia que o Serra era palmeirense, sempre soube. Mas eu não sabia que ele era fanático, assim, fervoroso, assim. Nossa, horrível, cara. Ele tinha umas mandingas, assim, tipo, de... Quando ia... Era que as canteias do outro time, né? É, é, tipo, cobrança de falta com o perigo do outro time. E o quê? De Maria Preta. Tem amigos nossos aqui que também faz isso, eu tô ligado, eu tô ligado. A galera gosta. Ai, mas por que eu tava contando isso mesmo? Do Museu do Futebol. Ah, o Museu do Futebol. Então, aí o Serra acabou de se eleger prefeito lá e falou... Cara, é um absurdo que São Paulo não tenha um museu do futebol. Não tem que ter, como assim? Não dá. E aí convidou várias pessoas que ele considerava significativas, assim, importantes pra ouvir, né? Aí teve uma reunião na casa do Juca Kifuri. Que eles, sei lá, porque eles se conheciam, enfim, não era difícil. Aí foi o Juca, o Raí, eu, o PVC. Sou a Nata. É, uma galera ali, né? Ai, será que eu faço uma inconfidência? Vai, joga, joga, Sonia. Vai, vai, por favor. O Serra, ele pediu uma lista, assim, né? Consultou algumas pessoas. Quem vocês acham que eu convido, tal. Aí ele me passou a lista e falou, olha, o que você acha, né? Estamos pensando em fazer essa lista aqui. Aí era a reunião na casa do Juca Kifuri. E alguém falou pra ele que ele tinha que convidar o Milton Neves. Nossa. Aí eu falei, é, cara, você já convidou o Milton Neves? Se não, você vai ter que desconvidar, cara. E ele, por quê? Pra ele, eram simplesmente jornalistas conhecidos, entendeu? Cajuru tava lá também? Não. Era só o que me faltava, né? E aí, eu falei, nossa, mas me disseram que eu tenho que falar com o Milton Neves. Meu, se você quiser, você fala com o Milton Neves outro dia, outra hora. Vocês não podem convidar eles pro mesmo lugar, cara. Porque eles, tipo, o Milton Neves processou o Juca. E o Juca respondeu não sei o quê. E o Milton Neves disse que o Juca... Aí ele, ah, tá bom, né? Aí teve a reunião lá. E ele falou assim, gente, eu quero ouvir vocês. Porque eu acho que tem que ter um museu do futebol em São Paulo, tal. Aí, ah, é, acho que tem que ter isso, pode ter aquilo. E ele falou assim, vocês acham que dá um... Tem caldo pra fazer um museu? Claro, não, pode ter isso, pode ter aquilo. Muito legal, interativo, moderno. Isso aqui, não sei o quê. Aí ele falou assim, bom, tá, segundo problema. Onde seria esse museu? Ah, eu acho que tinha que ser em tal lugar, não, tal, não sei o quê. Aí o PVC falou assim, olha, eu acho que tem que ser no Pacaembu. Tem que ser no Pacaembu. Aí o Serra, que é uma delicadeza de pessoa, né? Só que não. É tipo assim, não, nada a ver. Tipo, não cabe. Tem que ser uma coisa maior. E aí o Caio, como era o nome do Caio, que era presidente da Espetúris. Meu, eu tenho várias conexões faltantes aqui, sabe? Para liberar espaço no hard para outras coisas, eu fui desativando umas memórias. Eu sei que ele falou assim, ah, não custa nada, vamos dar uma olhada lá no Pacaembu, né? Já é municipal, já tá aí, não tem que comprar, não tem que desapropriar. Vamos lá ver. E aí que eles entraram, aquela parte onde hoje é o museu, cara, era tipo depósito de entulho, sabe? Aquelas coisas que assim, tá atrás de uma porta, assim, o que que vem aqui? Ah, teve uma época, muito tempo atrás, era até uma cadeia que o Massini encontrou, que tipo... É, então imagina, tá lá. Eles prendiam os torcedores que aprontavam eles. As humanizadas, né? Então imagina, cara, ali tava, assim, catacumbas, uma coisa horrorosa. Tipo, vem um zelador assim, fantasma, e fala, eu tenho a chave. Aí eles entraram e, assim, descortinou um espaço que eles não sabiam que tinha. É gigantesco lá. Aquela área daquele tamanho, entendeu? E aí eles falaram assim, olha, cabe, super, cabe um museu ali. Porque primeiro eles tinham pensado naquela área que é aquela entrada por cima da avenida ali. Ah, mano, fala sério, olha. A Charles Miller? Então, quando você tá indo de frente pro Pacaembu, aí contorna ele, assim, pelo lado direito. Aí tem aquele acesso que é uma passagem. Que é a entrada da imprensa ali, né? Então, quando eles falaram no museu, pensaram naquela área ali, tipo assim, um salão nobre e tal. Que o senhor falou, não, nada a ver, muito pequeno e tal. Aí quando descobriram esse outro espaço, o Caio falou, falou, olha, prefeito, cabe um museu ali. E vai ser demais, é muito legal. Podemos fazer o projeto? Podemos tocar? E aí fizeram, né? Inclusive tem muita coisa do Palmeiras no Museu do Futebol. Quem nunca foi... Ah, é um puta passeio. E aí quando veio, né? Então vai ser lá, vamos inaugurar, tudo. Aí, cara, eu era muito chata com o Serra, meu. Porque ele me escutava, então eu ficava no ombro dele, assim, grilo falante, sabe? Eu falei, você vai pedir desculpa pro PVC, você vai ter que pedir desculpa pro PVC, porque você foi muito estúpido com ele aquele dia. Ele, é, fui estúpido. Tipo, foi! Isso não é jeito de falar. E você lembra algum jogo do Palmeiras que você foi com ele, com o Serra? Puta, vários. Inclusive tem lembranças horríveis. Horríveis. Pé frio? Tipo, não, não, não. A gente viu muito jogo legal, mas teve um... Eu nunca saí de jogo antes de terminar. Nunca. Exceto, exceto quando o Alexandre Pato acabou com a gente. Nossa, 2006. Não quero falar mais. Pronto, acabou. Meu, a gente tava lá vendo o jogo. A gente tava lá vendo o jogo, cara. Quando, meu Deus, sei lá, meia hora de jogo, safou. Vamos embora. Não quero mais chegar aqui. Aí tava eu, minha filha, o namorado da minha filha. Bom, galera, a gente... Então vamos, né? Porque era tipo no camarote da diretoria, sabe? É o prefeito e tal. Então a gente ia com a rapaziada toda assim na barca do prefeito. Mas a gente viu vários jogos legais. Mas assim, eu não gostava tanto de ver jogo no camarote, cara. Não tem a mesma graça. Sonia da bancada. Ah, lógico, né, meu? Não tem... É uma pena, assim, que algumas pessoas, tipo ele, o Beluso, os caras não vão ver jogo. Nem na numerada, quanto mais de arquibancada, sabe? Então, nem se comparava. Minhas filhas adoravam ficar ali, amendoim grátis. Mas eu não curtia tanto, não, cara. Minhas melhores memórias de jogo, com certeza, são de arquibancada. Eu sempre assistia atrás do gol. Claro, passei atrás do gol só pode ser o outro que não é da piscina. Da Matarazza, né? Lógico, né? Então eu sempre assistia ali. Que puta lugar ruim pra ver o jogo, né? Atrás do gol. Bom, mas sei lá, cara, o primeiro jogo que eu fui no parque foi... Eu sentei atrás do gol. Aí, assim, não de propósito. Não é que eu falasse assim, não, agora eu vou sentar sempre aqui, porque vai... Mas eu gostei tanto de ver dali, sabe? Que foi Palmeiras e Boca. Naquele que a gente... 6 a... 6 a 1. 6 a 1. 6 a 1. Maior goleada da história que o Boca sofreu na Liberta. Meu primeiro jogo no Parque Antártica foi esse, tá, meu bom? É pouco pé pra você? É, eu quero skate mais um pouquinho. E... Meu, e chovia, cara. Chovia um absurdo. Chovia daquelas arquibancadas serem cachoeirinhas, assim, sabe? Tipo, tchá, 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 assim, formando ondinha, cara. E eu lá com a... Eu fui com a galera da MTV. A gente tinha uma galera palmeirense, assim, nojenta na MTV. Nojenta. Tipo, aguenta, gente, no dia seguinte. Então, eu tava lá com a galera, puta de um frio, chovendo pra caralho. E eu lá não acreditando no que eu tava vivendo, sabe? Aí, quando deu o intervalo, o Palmeiras tava arregaçando já. Aí, uma galera foi pra casa, né? Muita chuva, muito frio. Aí, começou a galera a ver pra casa. E pra casa. Aí, tinha um cara atrás da gente, assim, na arquibancada. Eu falei assim... Ai, cara, eu comecei a curtir tanto essas ofensas de bancada, sabe? Essa... Nossa, eu fico puto vendo a galera saindo... Agora contra o Inter, domingo, velho. O jogo tava 2x1, mas tava tenso, né? Mas uma galera vazando. Eu não consigo entender. Uma galera que vaza, o jogo vai acabar, mano. É porque eu não queria pegar o fluxo. Não, então, a galera foge do trânsito. Mas, mano, eu não consigo. Eu era aquela que ficava... Até quando vinha a fileirinha, assim, de polícia varrendo a arquibancada, sabe? Porque, então, meu, eu quero ver tudo. Eu quero ver até o fim. Eu quero ver até o último repórter de rádio enrolar o cabo pra ir embora, sabe? Tudo, 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 tudo. Imagina que eu vou sair antes do jogo. Não, eu vou sair bem depois. Até que vem chegando, né? Vem aquela fileirinha, assim, né? A galera limpando e os PM fechando o bloco, né? Enquanto o cordão não chega em mim, eu não ia embora, cara. E no Allianz você frequenta bastante ou não, Soninha? Ah, quase nada, meu. Eu fui pouquíssimo, pouquíssimo. Assim, é inacreditável. Eu acredito que... Assim, agora eu não tô morando tão perto. Mas eu morava do lado. Eu morava na Pompeia, velho. E eu não consigo ir. Não vai. Não entendo, assim. Eu não tenho... Eu ia em tudo, cara. Eu ia quarta, sábado, domingo. Eu ia fazer jogo que nem era do Palmeiras, tipo... E aí, meu... Minha vida virou de um jeito, assim, que eu tenho sempre muita coisa pra fazer. Eu não tenho tempo livre pra ir no futebol. E assim, eu mesma não sei explicar isso, cara. Porque não existe essa de não ter tempo livre. O tempo a gente faz. Então, eu quero muito combinar. Quero levar minhas netas. Minhas netas são mega palmeirenses. Eu fui, cara, dois, três jogos. Você converteu todo mundo pro lado verde da City. A minha caçula... Eu tenho duas filhas de um primeiro casamento. E o pai delas palmeirense, mas também meio distante, assim, né? E aí, eu tenho uma filha do terceiro casamento, marido corintiano. E ele... A gente fez um trato, assim, né? Paz. Aqui em casa, a gente não vai... Né? Não vai disputar o amor da filha nesses termos. Mas o irmão dele... Nossa! Insuportável. Isso. Então, era... Ele fez de tudo, assim, pra Júlia ser corintiana. Assim, vem ver com o tio, a camisa do tio, o chocolate que o tio comprou pra você e tal. E... Mas as irmãs eram... Que eram o amor da vida delas. As irmãs mais velhas, né? Tipo, 10, 13 anos de diferença. E, assim, elas eram as ídolas da Júlia. E super palmeirense. E a gente lá vendo o jogo do Palmeiras junto. Aí, um dia, ela virou pro pai e falou assim... Pai, eu sou palmeirense. Eu sou palmeiras. E ele... Tá bom, né? Só que aí, ela tinha sido muito doutrinada, cara. Ela sofreu uma lavagem cerebral, assim, meu... Coisa pra denunciar, velho. Coisa pra denunciar. E aí, ela cantava assim... Salve o Palmeiras! Olha... Até reverter o mal causado. Demorou, mas... Mas tudo bem. Tudo bem. É. E a gente, às vezes... As meninas também, as mais velhas... Porra, filha com 13 anos... Não sei se alguém aqui já teve filha com 13 anos. Você já teve filha com 13 anos. Meu, filha de 13 anos é um pesadelo, cara. Elas odeiam... Aborrecente, né? Tá naquela fase. É a puberdade, né? Elas odeiam você. Eu achava que um dia eu ia parecendo fantástico, assim... Falando, olha... Depois de 40 anos, mãe e filha se reencontraram. E reconciliaram. Aí... E aí, assim, um dia... Gente, chegou o dia, a gente vai no jogo. Todo mundo junto. Ah, que merda! Tenho que ir! Por que que eu sou obrigada e ainda jogo com você? E eu falei... Por que é? Porque eu sou sua mãe. Vai no jogo comigo sim. Você não gosta do Palmeiras? Não gosta de futebol? Então, vamos lá ver o jogo. E aí, claro que elas... Amaram. Piraram. Foi no Pacaembu que a gente foi. E... Tobogã também, né? Era o melhor lugar do mundo. Mas... Aí... Aí depois, cara... Quando elas chegaram em casa, elas queriam ver tudo. Todos os VTs, todas as reportagens no dia seguinte, sabe? Olha, mãe, aquela hora lá. Olha como é que foi. Eu até fiz uma coluna na Folha depois falando... Gente, vocês pensam que por causa de direitos de TV, vocês podem abrir mão do torcedor no estádio? Vocês vão perder, cara. Porque elas sempre viram jogo em casa comigo. Mas no dia que elas foram no estádio, elas quiseram comprar tudo na saída. Elas quiseram assistir todos os programas sobre isso. E falam, meu, se vocês querem ter espectador para as transmissões, vocês têm que querer que as pessoas vão para o estádio. E para o espetáculo na TV, cara, tem que ter torcida em campo, meu. Senão o jogo fica ruim. Não é o mesmo jogo, cara. Eu, tipo, fazendo pregação, assim, sabe? Como tanto na Folha quanto na ESPN. A gente tinha uma leitura política de tudo. Não era só, ah, pênalti, não pênalti, pênalti, não pênalti. A gente analisava todo o contexto, todo o cenário, toda a estrutura, a política e a politicagem do futebol, né? Então a gente defendia muito isso. Cara, meu, vocês querem que o futebol seja um bom negócio? Tem que ter torcida no estádio, cara. E tem torcedor que vai de qualquer jeito, meu. Pode estar tudo mijado, foda-se, ele vai. Mas, cara, não tem que ser assim. Até hoje que ele te zoou tanto, né? Tem gente que move mundos e fundos e consegue ainda. E vai, é. O cara deixa de fazer várias coisas que é para conseguir, né? Então, assim, a gente tem que encontrar um jeito também de ter esse equilíbrio, né? De não... Assim, tá, tem que ganhar dinheiro com futebol no estádio. Tem gente que tem dinheiro, mas sem excluir, né, cara? Tipo assim, nos dias de hoje, se eu fosse quem eu era 20 anos atrás, eu não teria dinheiro para o ingresso, cara. Eu não teria dinheiro para o ingresso, muito menos para eu com duas, três filhas, sabe? Sim. Hoje o produto está caro, assim. É, a gente defendia muito, cara. Tem que melhorar a qualidade, tem que ter carnê, caraca. Funciona, meu. O cara compra carnê para a temporada, ele não vai ficar depois de ir com o doce e falando assim... Ah, mas o Edmundo não vai jogar. Se o Edmundo fosse jogar, eu ia com você. Meu, tá pago, cara. Exato. Vamos lá, entendeu? Vamos lá. Mas é que hoje é outra experiência também, né, Soninha? Tipo, hoje a Arena do Palmeiras, por exemplo. Hoje você não precisa ir embora porque tá tomando chuva, passando frio. É lógico. Entendeu? Não, é espetacular. Eu sinto muita saudade do velho, eu sinto, assim, meu, o que era um estádio com azaleia em volta do campo. Ah, aquele jardinzinho suspenso era... Maravilhoso, cara. Ia embora ali, xingando o Chico Lang. Xingando o Chico Lang. Chico Lang, viado. Olha que coisa, a pessoa aqui LGBTQIA+, Chico Lang, viado. Eram outros tempos, né? Tem super chat aí, gostão? Mais de 400 pessoas aqui nessa manhã de sábado e um ilustre palmeirense aqui acompanhando a gente, Alessandro Buzo. Ó. Caraca. Ele mandou aqui, ó, curtiu o programa RG na TV Cultura, faz tempo, ó. Soninha, só elogios. E eu curtindo os saraus aí, né, Buzo? Você sabe. É, Buzo é nossa. Animal. Eu queria perguntar, Soninha, muitos não sabem, mas você é formada em cinema. Aham. E de onde que surgiu a sua paixão pelo jornalismo esportivo? Porque você começou a estudar cinema, que não tem nada a ver com jornalismo, né? É que eu tenho esse livro aqui da minha vida, Soninha Francine dizendo a que veio, mas se eu tivesse escolhido o título, talvez eu escreva um outro, seria quase tudo que eu queria deu errado e tudo bem. E tá tudo bem. E tudo bem no final, né? No final, na ocasião não. Eu amava esporte. Eu sabia que eu não poderia ser jogadora de basquete profissional. Mas eu queria fazer faculdade de educação física pra dar aula de educação física pra todos, entendeu? Eu achava uma judiação o que faziam com algumas pessoas na educação física. Eu falava assim, como é que alguém pode odiar aula de educação física, meu? Nossa, eu amava. Tem de tudo, tem pra todo mundo, entendeu, cara? Eu só odiava quando não era futebol. Que dá um jeito, menino. Queimada. Nossa, né? Adoro, adoro. Devia ser olímpico. Eu queria ser professora de educação física e trabalhar com basquete. Eu podia ser treinadora de um time infantil, sabe? Tipo, dar aulinha de basquete. E se eu pudesse ser auxiliar, técnica, eu não tinha tanta pretensão assim, sabe? Se eu pudesse ser preparadora física de uma equipe de basquete, cara, eu tava realizada. Então, beleza. O que eu vou fazer da vida? Esporte. Educação física. Aí eu engravidei no terceiro colegial. Terminei o colegial grávida de sete meses. Não dava para fazer a prova de aptidão para entrar na faculdade de educação física. E além do que, né? Tipo, pensando bem... Eu achava que era filho. Minha filha ia nascer em fevereiro, cara. Você vai fazer faculdade e eu achava que eu ia. Que eu ia pegar minha filha, que ela ia comigo, que eu ia pôr o cestinho do lado da cadeira e amamentar durante a aula. Sabe assim? A riponga, né? Aí eu falei, não, cara. Tipo, muito bonito, mas pra minha filha não tem graça nenhuma. Então, para. Eu tinha 16 anos. Eu falei, gente, calma, calma. Que eu já fazia os cálculos assim. Não, vou fazer faculdade de educação física, eu termino com 20. Depois eu faço nutrição, termino com 24. Depois eu posso estudar biblioteconomia, pelo gosto de estudar. E eu falei, calma, para. Recorta, refaz as contas. Você vai ficar um ano em casa, cuidando da sua filha. E tudo bem. E tudo bem. Aí, cara. Depois eu tive a segunda filha. E eu precisava trabalhar. E ficar com elas. E lavar a fralda de pano no tanque. Não tinha a menor condição de eu pensar em fazer faculdade de educação física. Eu falei, tá bom, não vou fazer faculdade. Ninguém vai morrer por causa disso. Tudo bem. Escolaridade, ensino médio completo. E acabou. É minha vida, cara. Eu inverti as coisas e tudo bem. Aí desencanei de fazer educação física. Desencanei de fazer faculdade, na real. Aí eu fui para um grupo de teatro. Eu amava teatro. Eu sempre tinha feito teatro na cultura inglesa, na rua, na escola, em tudo quanto é lugar. Aí entrei num grupo amador. E falei, bora, vamos virar uma companhia profissional. E eu vou viver de teatro. Fodida, sem grana, mas fazendo teatro que eu amo. Até parece, né? A gente não conseguia sustentar as atividades. Assim, um era office boy. Não podia ensaiar porque estava trabalhando. Enfim, por causa... Assim, não deu certo a educação física. Não foi super legal ficar um ano em casa com a minha filha. Porque ela chorava pra caralho. Tinha dor de barriga, noite e dia. Aí eu queria ser, né? Ter uma companhia de teatro profissional também. Não conseguimos segurar a onda. Mas porque eu era atriz num grupo de teatro amador, me convidaram pra trabalhar como... Pra ser atriz no filme de alunos da ECA. Da escola de cinema, né? Da escola de comunicação da USP. E aí, cara, quando eu participei da filmagem, meu... Essa parte toda aqui, assim, pra mim, cara... Isso era muito fascinante, sabe? Eu fui péssima atriz no filme. Foi uma merda. Eu era super boa atriz de teatro. No cinema ficou uma bosta. É outra coisa, né? Demorou anos pra eu entender que a culpa não era só minha. Era todo mundo estudante. Era todo mundo cabaço. E eles me deram várias orientações erradas. Tipo, era bem assim, sabe? Não, é outra coisa, cara. O seu rosto vai estar na tela gigantesco. Qualquer movimento de sobrancelha que você fizer vai ser muito. Aqui não é teatro. E aí, cara, ficou nada. Ficou nada, nada. Sem expressão. Horrível. Mas, foda-se. Eu falei, não, não quero ser atriz. Eu quero fazer cinema, cara. Eu quero estudar cinema. Eu quero estar ali, ó. E eu fazia iluminação em teatro. Eu cheguei a ganhar prêmio em festival. E eu, cara, isso pra mim era muito fascinante. O que tinha de igual e de completamente diferente na iluminação em cinema, tudo. Aí, cara, resolvi. Ralei de estudar. Eu fiz magistério no segundo grau. Então, eu não tive três anos de química, física, biologia. Eu tive psicologia, didática, filosofia, sociologia. Então, eu tive que... Não era nem recordar o que eu tinha aprendido seis anos atrás. Era aprender. Aprender química nas apostilas de cursinho que alguém me deu, sabe? Aí, entrei na faculdade de cinema, sabendo que eu não iria viver de cinema. Cinema viveria do meu sangue. Porque não tinha... Naquela época, né? Nenhuma possibilidade de alguém... Até hoje, já. Até hoje, já. Até hoje, já. É difícil. Até hoje. Cara, naquela época, olha... Quando muito tinha porno chanchada. Quando muito. Porque a produção cinematográfica, cara, já tava assim, agonizante. Tinha a Embrafilme, que era a empresa estatal de produção de cinema no Brasil. Que a gente, como estudante de cinema revoltado, a gente achava uma merda. Sempre os medalhões, cartas marcadas, são sempre os mesmos. A família Barreto, o Cacá Diegues, o Arnaldo Jabor. A gente achava que tudo era medalhão, tá, né? Uma panelinha, né? É, panelinha. Não é que a gente tava, assim, completamente errado. Mas misturar um lado com o outro, sabe? Família Barreto, Arnaldo Jabor. Assim, a gente não tinha tanta essa visão, assim, né? Mais da política, da ideologia. Quem era mais chapa branca, quem não era. Enfim. Aí, fechou a Embrafilme. O Collor fechou a Embrafilme. E a gente, né? Também, né? Aquela merda, sempre as mesmas pessoas. Só que aí não entrou nada no lugar. A única produção cinematográfica no Brasil que tinha era pela Embrafilme, cara. E acabou. Puf! Fechou. Então, eu, primeiro ano da faculdade de cinema, a gente não ia nem conseguir mudar a Embrafilme. Revolucionar a Embrafilme. A Embrafilme acabou. Então, fiquei lá, né? Bom, vou ganhar dinheiro dando aula. Beleza. Gosto muito de dar aula. E o dinheiro que eu ganhar, eu vou guardar pra poder filmar. Era isso que todo mundo fazia. E aí, me convidaram pra trabalhar na MTV. E eu falei, ah, televisão. Aluna de cinema, cara, não me venha com publicidade, tá? Não me venha com televisão. Aqui é cinema. Mas eu também sabia que com duas filhas, eu não podia ficar esnobando muito emprego. E aí, eu aceitei trabalhar na MTV porque eu precisava ganhar dinheiro. Não, e deve ter sido legal porque a vivência que você ganhou na faculdade de cinema, você deve ter levado muita coisa pra TV, né? Toda a diferença. E você chega em televisão, ou chegava naquela época, ou até em publicidade, assim, cara. Todo mundo era autodidata, sabe? Todo mundo aprendeu na raça. Ninguém tinha feito faculdade de rádio e TV, faculdade de cinema. Então, quando você chegava, às vezes, num set, assim, de gravação, os caras olhavam assim, tipo... Lá vem o bebê Johnson, sabe? A burguesinha da faculdade de cinema. E aí, eles se surpreendiam que eu gostava, meu, de, sabe? De ajudar a montar a luz. E aí, na TV, tinha um pouco isso, né? Tipo, não, aqui todo mundo aprendeu. Tem 30 anos de televisão, sabe? Mas, é, o conhecimento teórico, cara, ele evita muitos labirintos, assim, sabe? Você não precisa aprender tudo. Tem coisa que só a prática te dá. Então, tinha isso também, meu. O fato de eu trabalhar em televisão e continuar fazendo a faculdade, trazia pra dentro da faculdade uma experiência também incomparável, né? Você tinha que gravar e, no dia seguinte, tava no ar. E cinema, você fica anos editando na moviola, sabe? Então, as duas coisas juntas, assim. O olhar de cinema, tanto pro processo de produção mesmo, quanto pra linguagem, era bem interessante. Tanto é que quando os cineastas começaram a fazer videoclipe, trouxeram uns elementos bem diferentes, assim, sabe? Pro conceito de videoclipe. Isso aí, tô falando de fora do Brasil, basicamente. E essa coisa prática na faculdade também fazia a maior diferença. E aí, um belo dia, na MTV, eu fazia tudo na MTV, cara. Eu sempre gostei de fazer tudo, assim, tudo me interessa, sabe? É pra montar a mobília? Daqui, como é que faz? Me dá pra chave de fenda aí. E aí, então, eu na MTV era muito envolvida em todas as coisas, que não eram nem da minha área. E a gente tinha uma turma de futebol lá, muito forte, cara. Quem era palmeirense dos VJs lá? Pra gente já botar na lista de convidados, né? Olha, dos VJs, o Edgar, ele era mais guarani, assim. Até porque o pai dele tinha sido zagueiro do Guarani. Ele falou assim, meu pai desarmou o Pelé. Mas ele, em São Paulo, ele vinha junto com a gente, assim. É, talvez, não sei. O Massari, né? Super palmeirense. A Sabrina, outro dia a Sabrina... João Gordo era o palmeirense. João Gordo, outro dia eu entrei... Outro dia a Sabrina entrou... Sei agora, sei lá, semana passada, né? É palmeirense ilustre. Ela entrou em campo. Ela apresentou uma festa oficial do clube com a Simoninha. É, mas ela entrou em campo. Muito mais legal que em manifesta. Legal, ela entrou no campo e esses dias... A dupla do Rock e Gol era o palmeirense, o Marco Bianchi e o Bonfá. E o Bonfá. Mas, assim, essa nossa turma do futebol era mais a galera da produção, sabe? Era o Cacá Marcondes, o Renato Lima, o Paulo Marquete. Essa era a nossa turma do futebol. E aí, fim de semana, às vezes, a gente ia para um sítio do Nelson e ficava jogando bola o sábado inteiro. churrasco e futebol, sabe? E aí, às vezes, eu estava no campo. Tinha mais gente do que campo, mais gente do que time, né? Então, tinha um rodízio, naturalmente. E, às vezes, quando eu não estava jogando, eu estava narrando. E até jogando. Às vezes, eu narrava, né? Zueira, cara. E aí, um dia, a MTV ia fazer uma edição do Rock e Gol, segunda ou terceira edição. E quem fazia era o Bonfá, o Marco Bianchi e o Felipe Xavier, que era o trio dos sobrinhos do Ataíde, né? Depois ficou só os dois, né? E eles que faziam o Rock e Gol, cara. O Rock e Gol era divertido pra caralho por causa deles. O cara é demais, eu adorava aquilo. Por causa deles. A graça era a narração, o comentário e a reportagem de campo. Aí, o que aconteceu? Na véspera... Meu, a MTV era muito capenga. Vocês não têm ideia, cara. A gente fazia as coisas muito sem condição, sem estrutura. E essa época era o ápice da MTV, né? Que era a TV aberta e a galera consumia muito, né? A mesmo tempo, a gente tinha uma estrutura de recurso digital, assim, que era cabuloso. Não se comparava com nenhuma outra TV. Mas a parte da produção mesmo... É que o Rock e Gol foi crescendo depois, né? Depois chegou o patrocínio. Depois começou a ter uma coisa mais organizada. Olha, olha... Mas os primeiros, mano... E o de domingo bombava, que era o programa do semanal, né? Olha a minha sorte na vida. Quase tudo que eu queria deu errado e tudo bem. A MTV conseguiu fechar um patrocínio pro Rock e Gol na véspera de começar. Literalmente, na véspera. E o patrocínio era Budweiser. E os sobrenagem da Thaíde, que faziam, meu, no amor, na faixa, no peito, na diversão... Eles tinham patrocínio da Skol. Eles, pessoalmente. E aí... Pessoa física. Eles não podiam. Conflitou. Eles não podiam ser os personagens de um evento todinho patrocinado pela Budweiser. E aí eles assim... Galera, danou-se. A gente não pode. Imagina. Aí, o Zico, que era diretor da MTV, tem até um livro dele. MTV, bota essa porra pra funcionar. Que é uma frase do Caetano Veloso. O Zico era o diretor, na época, de programação. Ou alguma coisa equivalente. E ele falou, cara, precisamos dar um jeito nisso. Aí ele falou, bom, quem, né? Quem? Ah, Soninha. Quem narra jogo aqui? E aí, me chamaram... Volta a Soninha pra narrar. Me chamaram e eu falei assim, gente, vocês estão loucos, cara. Não vai ter a menor graça. Não vai ter a menor graça. Cara, não tem outro, meu. Tem que ser você. Eu falei, ah, então tá, vai. Mas então vamos assumir que é meio ruim, assim? Vamos assumir? Me dá uma gravata, uma camisa branca, um terno. Eu vou na rádio e Galvão Bueno na Copa, tá entendendo? Eu vou a rigor, eu vou a rigor. Aí eles, ah, tá bom, legal. Aí de última hora, cara, arrumar uma gravata, estampar com o Rock Goal, sabe? E aí o repórter de campo era o Marcelo Yuka. Ó. E o comentarista tinha um revezamento. Um dia era o Silvio Luiz, outro dia era a Milene Domingues, outro dia era... Puta, como chama aquele menino? Tô falando, tô falando. Ah, o carinha daquela banda, sábado de sol. Mamonas Assassinas. Então, não, não, não era o do Mamonas, cara, era a banda do moleque que depois virou produtor de várias bandas, acho que inclusive do Mamonas... Bom, foda-se, depois eu lembro. Ele era o comentarista no revezamento também. O Rick Bonadio? Então, não, cara, é... O Rick Bonadio é palmeirense também. É, mas é meio isso, assim, o Rick Bonadio foi o cara que descobriu os Mamonas. E quem falou pro Rick Bonadio, meu, você tem que conhecer uns caras muito engraçados, foi esse moleque aí que eu tô lembrando, que eu não tô lembrando, olha que beleza. Então, cara, a gente fez o jogo e eu falei pra eles, bom, é gravado, certo? Se fica muito horrível, vocês tiram, tiram o áudio, cara, faz outra coisa, faz uma edição posterior. Aí foi, cara, às vezes era engraçado, às vezes era uma bosta, eu tenho vergonha de assistir, eu tenho muita vergonha de assistir, porque a maioria das vezes eu achei que ficou uma bosta. Só que agora é demais, mano. Mas, uma bosta no contexto até que era alguma coisa, sabe? Aquela coisa meio do ridículo, assim. O fato é que as pessoas me viam narrando, e gente que nem imaginava que eu era louca por futebol, as pessoas me conheciam por música, política, debate, assim, nossa, você gosta de futebol? Eu falo, mano, eu amo futebol, eu jogo, eu vou no jogo sozinha, tal. Ah, legal, você não quer vir um dia participar de um programa aqui na SPN Brasil? Estão falando que era o Biafra. Puta, será? O nome dele é Rafael, Biafra. Rafael. Não sei. Rafael. Nossa, que absurdo, cara. Enfim. E, ó, falando sério, esse negócio que estraga, que faz mal pra memória, cara, vários neurologistas, neurocientistas já desmentiram, tá? É a memória de curto prazo que é afetada pelo uso de determinadas substâncias. Não é isso. Não é isso, tá? E eu parei faz muito tempo já, muito tempo. Mas olha só, me convidaram pra trabalhar na... Pra trabalhar não, pra participar de um programa na ESPN, porque era 98, ano de Copa. Então, eles chamam todo mundo pra dentro, né? Tipo, olha, esse aqui é o padeiro lá da esquina. O que você tá achando do Brasil? Era assim. E aí, eles queriam levar alguém da MTV pra falar num programa só porque era Copa, só porque era Brasil, entendeu? Então, era divertido levar pessoas que não eram do meio esportivo pra dentro do estúdio pra comentar. A SPN tava nascendo ali, né? Ela era bem novinha. Então, chama o Mário Prata, chama o Simoninha, chama uma galera, né? Que não é de dentro do meio esportivo e me chamaram. Aí eu falei, não, pera, uma coisa é Rock e Go. Uma coisa é SPN Brasil. Vocês estão de brincadeira comigo. Tipo, na hora de eu assinar o pacote de TV por assinatura, eu escolhi o que tinha ESPN Brasil. Foi assim que eu decidi qual TV por assinatura eu ia ter. De tanto que eu gostava, velho. Aí eu falei, não, vocês estão loucos. É zoeira, meu. Não. Aí a Astrid falou, não, eles já me convidaram, eu já fui. É de boa. Pode ir, pode ir. E aí eu falei, bom, eu que não vou recusar também a chance, né? Aí quando eu entro no estúdio da SPN lá, convidada do programa, tava o Karsug na mesa. O Canalha, o João. Só lenda, hein? Só lenda. O Petri e eu chegando lá, né? Tipo, ai meu Deus, será que eu vou dar alguma bola fora? Aí quando eu entro o Karsug, tá falando assim, certa vez me disse João Saldanha. Aí eu falei, puta, mano. O João Saldanha falou alguma coisa pra ele. O que que eu tô fazendo aqui, velho? O que que eu tô fazendo aqui? Meu contato mais próximo com alguém do futebol tinha sido o dia que a gente convidou o Amaral pra participar do barraco MTV. Esse João Saldanha me disse, me confidenciou. Gente, que medo. Aí, beleza. Me puseram lá no canto da mesa, os convidados de fora, né? E aí na sequência chegou o Zé Roberto Guimarães. Todo tímido, assim, também. Eu amava o Zé Roberto Guimarães. O Zé Roberto Guimarães do vôlei. Aí ele chegou todo tímido, assim, falou assim, ah, não sei nem por que que vocês estão me convidando aqui, cara. Eu não entendo nada de futebol. Eu falei, não, 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 beleza, beleza. A gente aqui equilibra a ponta da mesa, né? E aí foi demais, cara. Foi muito legal. Eles foram muito... Ah, eles botaram a gente pra dentro da conversa mesmo, sabe? E aí chegava e-mail falando assim, ah, pergunta pra Soninha se ela não acha que se o Leonardo... Eu falei assim, acho, meu. Aliás, eu já teria feito isso. Eu colocava o Leonardo mais pra dentro e não sei o quê. Então foi uma conversa de futebol, de boa, assim, né? E aí quando terminou o programa, a gente foi pra redação. Eu fiquei lá mais umas duas horas. Eu não queria ir embora, cara. Eu, o Zé Roberto Guimarães, o Baruel, a galera da produção, assim, da ESPN. Cara, ninguém queria ir embora. Foi muito divertido, assim. Aí quando eu saí de lá, eu falei, nossa, que experiência, meu. Não acredito que eu tive essa oportunidade. Eu entrar na ESPN Brasil, participar de um programa da ESPN Brasil e ficar horas na redação, conversando com a galera. Dali a dois dias, eles me ligam, você pode ir de novo? Eu falei, ah, cara, eu não devia ir, né? Pra manter preservada aquela lembrança impecável, assim. Deu tudo certo. Mas aceitei. Aí veio um terceiro convite. Aí acabou a Copa, o Trajano voltou da França e me chamou pra conversar e falou, ó, eu queria que você fizesse parte da nossa equipe fixa, de entrar, assim, no rodízio aí, né? De comentaristas. E aí foi muito legal que ele falou assim, ó, dá pra ver que você acompanha, conhece, entende, comenta com propriedade, né? Você faz uma análise que faz sentido, interessante, você acrescenta alguma coisa. E também, pô, você é faculdade de cinema, você faz debate sobre política, cidadania, sexualidade e meio ambiente. Você faz outro programa de música brasileira, entrevista os caras muito cabulosos. Então, futebol pra gente é isso aí tudo, cara. Futebol aqui é política, é cinema, é música, é cultura, é tudo isso. E o fato de você ser mulher também é legal. Tipo, não foi por eu ser mulher e quis... Assim, era mais um elemento, sabe? Nossa, mas é que você quebrou uma barreira ali. Ele quebrou a barreira, cara. O Trajano não descobriu uma comentarista, ele inventou uma comentarista, sacou? Ele olhou e falou, não, cai pra dentro. Por causa disso, porque ele achava que eu... Era perfeitamente capaz de ser comentarista, eu conseguiria formular uma opinião, uma visão de jogo num tempo de um programa de TV e tal. Mas é assim, futebol aqui pra gente é muito mais do que o jogo e a rodada. É política, é sociedade, é cultura, sabe? É cinema, música, literatura. E, pô, você traz isso tudo aqui pra dentro, né? Então, foi assim... Doideira. Assim que a estudante de cinema, que precisava de emprego, foi trabalhar na MTV, que só fechou patrocínio na véspera do Rock Go e com isso perdeu seus apresentadores. Virou membro, né? Parte da equipe da ESP Brasil. E não é que ela foi pra ser apresentadora, foi pra ser comentarista mesmo. Então, Trajano, cara. Sentar na bancada lá e discutir com... Isso aí, eu não tenho mérito nenhum nisso, cara. O mérito é totalmente do Trajano, que me convidou pra ser do time de comentaristas da ESPN Brasil. E você vê como... Como é... Vinte e tantos anos depois, a ESPN vai ter o primeiro programa, vai chamar Mina de Passe, só sobre futebol feminino. A ESPN tá com narradoras agora, enfim, um time... E você plantou a semente lá atrás. Com certeza foi a primeira mulher comentarista esportiva. Esportiva, em TV a cabo, assim, deve ter sido uma das primeiras, né? Ah, em TV a cabo, com certeza. Algumas mulheres tinham... Não, porque você tinha... Ah, mas a Berta tem Regiane Ritter. Tem umas, tipo... É, tinha. Principalmente ela, né? Ah, ela foi uma das... E, porra, em uma mesa super masculina, machista, né? Não era na ESPN Brasil. Que era uma galera, isso, né? Politizada, engajada e tal. Ela era comentarista, meu, na Gazeta, 20 anos antes. Então, você tinha tido. Mas era assim, eram personagens isoladas, né? E durante muito tempo na ESPN, a galera me convidava pra fazer palestra em faculdade de jornalismo, ou entrevista pra estudante de jornalismo, e várias meninas falavam assim, cara, eu queria muito trabalhar em mídia esportiva. Você acha que rola? Eu falava, meu, eu tenho certeza que rola, cara. É tão uma questão de tempo que vai chegar o dia que vai ser tão normal que vai deixar de ser assunto. Porque era tema de debate. Mulher no futebol. Mulher no jornalismo esportivo. Era um tema, assim. Meu TCC é sobre mulher no jornalismo esportivo. Sabe? Várias vezes. E eu falava, gente, eu tenho tanta certeza que é uma questão de tempo. Quando apareceu a primeira comentarista de economia, comentarista mulher de economia, nossa, foi um escândalo. Tipo assim, ah, meu, ela deve estar dando pra algum diretor. Só pode. Não é possível. Desde quando mulher vai falar de economia? Sabe? Não, essa Lilian Vittfib aí é protegida de alguém. Sabe? Era nesse nível o comentário. Desde quando mulher pode falar de economia? E aí, depois de um tempo, você fala, puta, eu gosto dessa, não gosto daquela. Hoje ela falou uma merda. Não é assim, mulher falando de economia. Então, eu falo assim, meu, o meu sonho é quando eu deixar de ser o parâmetro pra dizer se mulher pode ou não pode comentar futebol. Porque assim, se eu falo uma merda ou se eu falo alguma coisa que alguém acha que é uma merda, tá vendo? Mulher, né? Mulher não pode falar de futebol. Olha a merda que ela falou. Isso aconteceu muitas vezes, cara. Muitas vezes. Imagina no início dos anos, dois mil, ainda é outro mundo. E aí, eu falo assim, cara, meu sonho é quando alguém fala assim, nossa, essa soninha é uma merda. E não, mulher é uma merda. Mulher não entende nada. Porque eu falo assim, cara, tem que, vários homens, eu vejo eles e eu acho que eles falaram uma merda. Sim, exato. Até hoje tem um monte. Até hoje, né? Até hoje. Então, a gente tinha esse preconceito, né? Não é nem preconceito, é discriminação mesmo. Porque o preconceito é compreensível, vai, até um certo ponto. Cara, vê lá. O que que mulher fazia em programa esportivo? Enfeite. Entendeu? Era gostosa. Podia ser uma samambaia. E ela entrava e entregava as cartinhas, né? Nossa. Sorteava o brinde, entendeu? Lembra daquelas capas da placar, das meninas de biquínias. Então, a mulher no noticiário esportivo era pra dar um brilho num programa masculino. Era pra agradar o público masculino. Não era para ser alguém do público feminino que caiu pra dentro do programa, né? Então, tinha isso bastante. Assim, meu, essa menina da MTV, cara, o que que ela tá fazendo aí? Sabe? Protegida de quem? De onde é que ela tirou essa ideia? Aí, tem até o preconceito, a discriminação supostamente a favor, né? Que é assim, ai, finalmente uma mulher bonita, gente, na TV. Eu falo assim, ai, que legal. Se for feia, não pode ser comentarista. Entendeu? Tem que ter o padrãozinho ali, né? É, tem que ser bonita. Não, senhores. E... Então, o pré, o pré-conceito, a cabreirice, assim, o cara ficar meio, o que 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 estão inventando agora? Eu consigo entender, meu, se você vê um homem exercendo uma função historicamente exercida por mulheres, você também vai se surpreender. Levar seu filho na creche, e assim, você? É você quem vai? Você que é o pro dessa turma aqui? Então, eu entendo, mas a discriminação é se agarrar, sabe? No julgamento prévio, na má vontade estabelecida, e numa crítica desproporcional, entendeu? Porque, meu, sim, eu dei umas bolas fora, mas, pô, eu dei uma bola fora, cara. Você não precisa condenar a porção feminina da humanidade, porque eu... Fala que eu sou uma besta. Eu. Não fala que as mulheres todas são, um ataque o gênero, né? Entendeu? Aliás, eu falei que eu ia contar uma história do magrão, né? Não, não, é. Você vai contar porque você trouxe uma camisa aí. Olha, olha que nojo, gente. Literalmente, que nojo. Eu até vinha usando a camisa, mas sabe o que acontece? Alguma hora eu ia ter que lavar. E eu não posso lavar, porque ela tá assinada a BIC, caneta BIC, que sai lavando, cara. Já mal dá pra ler. Mas, dependendo de quem assinou, acho que dá até pra lavar, né? Não. Já passou. Passou a mágoa, passou. Tem assinatura de quem aí, Sonia? Do magrão. Deixa eu ver se eu ainda lembro o que que tá escrito aqui. Abraço do amigo magrão. Ele assinou as camisas pra mim no vestiário, depois daquele último jogo da série B. 2003. Cara, eu tava nas nuvens, cara. Eu metiou gol na final. Eu tava nas nuvens. E nessa época, eu trabalhava na Rádio Globo. Então, eu tava... Eu tava comentando esse jogo. Eu tava na cabine da Rádio Globo ali, que era em cima da numerada, né? No Parque Antártico. Sim, coberta. E a galera sabia... Bom, que tava ouvindo o Rádio Globo no estádio. Aliás, é um tesão, né, cara? O rádio e o estádio. Deu uma combinação incrível, né? O ambiente é... Não, meu. Quem nunca foi no estádio tem que ir, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Porque é aquela coisa, né? Tá tudo... A bola tá lá no meio de campo, não tá acontecendo nada. E, de repente, a torcida... Porque o Corinthians tomou um gol no outro estádio, tá ligado? Meu, é um tesão isso, cara. Tem um monte de gente ali com o Rádio no ouvido. Bola pela lateral, no meio do campo. Hoje em dia, a galera é mais no celular, né? A galera fica. Hoje perdeu um pouco dessa coisa do áudio. Mas eu tava lá, né? Comentando o jogo na Rádio Globo, Palmeiras, e defendendo, né? Tá vendo? O Magrão joga bola, cara. Parem de falar que ele é o volantão que destrói, que bate. É mentira! É estereótipo! É preconceito! E aí terminou o jogo, cara. E foi lindo, né? E foi lindo. E aí passa ali na mesma... Ali embaixo, né? Do Jardim Suspenso, ali onde a gente chamava o Chico Lang de viado. Passa a mancha ali, assim, sabe? Meu, fechadinho, comemorando. Aí quando eles passam naquele lugarzinho ali mesmo na frente das cabines... Soninha! Soninha! Meu, foi incrível. Os caras gritaram o seu nome? Você acredita? Você acredita? Aí desci no vestiário, né? Aí peguei a assinatura do Magrão e do Wagner Love, cara. Nossa! Porque, cara, olha... Mas eu não vou lavar a camisa, ela tá meio... Lava só a parte da frente. Lava só onde tá a parte do Lóvis, só. Lava só onde tá a parte do Lóvis, só. Lá, mas, meu, o moleque era demais, né, cara? O moleque era demais, meu. Ele jogou muito, né? E ele era raçudo, tipo... Os dois, né? O Lóvis também jogou muito. E o Marcos, né, cara? O que é o Marcos? Fala pra mim. O que é o Marcos, cara? O cara é campeão do mundo, o cara joga a Série B... E o jeito como ele... Rejeitou, né? O jeito como ele dá entrevista, né, cara? Sai do intervalo e fala assim... E aí, Marcão? O pessoal tá dizendo que você falhou naquele... É, falhei mesmo, né, cara? Vou falar o quê? Falhei! Sincerão, né? É, é. E aí? O que vocês têm que fazer aí na volta do intervalo? Pô, tem que mudar tudo, né? Porque, meu, do jeito que tá, não dá, cara. Os caras vão passear aqui em cima da gente. O Marco Aral, torcedor em campo mesmo, né? Nossa, meu. Até hoje, né? Ele... Mas qual que é a história do Magrão? Ele posta... A história do Magrão é a seguinte... Eu fui participar de um programa na Rede TV, se não me engano. Não sei se era o Juca e o Cajuru. Não sei. E o... E aí, tô lá na sala de espera, enquanto não começa o programa. E chega o Magrão. Ou ele já tava e eu cheguei, né? Tão ali, esperando. Oi, aí? Legal, tudo bem? E tudo. O Magrão é assim... Meu, preciso falar uma coisa pra você aí, cara. Eu já te mandei lavar roupa. Tipo... Que esse era um clássico, né? Ah, vai lavar roupa. Você não entende nada. E aí, ele falou assim... Cara, eu preciso te confessar que eu já te mandei lavar roupa, meu. Eu falei... Pô, Magrão. Eu sou tão sua fã. Por que você fez isso, né, cara? Aí, ele falou... Ah, meu. Porque tava discutindo lá um lance de expulsão do Galeano. E... E você falou que tá certo. Que ele tinha que ser expulso mesmo. Que ele tinha feito uma falta. Que era pra expulsão. Aí, eu tava vendo o jogo lá com o Igor Cavaleira. Que era um amigo dele, né? Do Sepultura. Oh! Eu tava vendo lá o jogo com o Igor. E... E eu... Vendo o programa lá. E, né... Você falou que... Não, que o Galeano merecia ser expulso. Eu falei... Ah, vai lavar roupa, filha da puta. Não, mano. Ela é nossa, meu. Ela é palmeirense. Ela é gente boa. Ela manja. Aí... É... Tá. Ele resolveu dar uma chance pra mim. Porque o Igor Cavaleira... Olha... Falou que eu era legal, né? Aí, eu falei... Pô... O Igor Jodi, eu te conheci lá da MTV, né? É, é. Aí, eu falei... Pô, meu... Foi assim, né? Aí, ele... É. E era falta pra expulsão mesmo. Animal. Mas você... Você ficou... Você ficou sentida quando ele foi pro Corinthians. Eu... Eu fiquei... Meu... Eu fiquei... Eu fiquei puta, cara. Eu achei um absurdo, meu. Eu... Eu... Eu podia ter perdido um braço, sabe? Eu podia ter apostado um braço. Eu podia ter posto uma mão no fogo. Mano, ali... Ali, no começo do século, ele era um ídolo pra torcida do Palmeiras, velho. Não, sério. Eu podia... Eu podia ter apostado, cara. Eu podia ter apostado um Fusca. Que ele podia ir pra qualquer lugar, mas pro Corinthians ele não iria, meu. Sério. Foi foda, mano. Magoou, mas... Daí, ele foi ruim. Daí, ele foi ruim ainda no começo. Aí, ficou muito pouco tempo. Meu, nada a ver. Foi nada a ver, cara. Nada a ver. É foda. Nada a ver, nada a ver. Agora, tem... Aqui, ó. Mais de 600 pessoas online. Temos dois super chatos. Vou ler o primeiro. Do Greg Marim. Opa. Que resenha. Qual a sua opinião sobre os políticos levantarem taças? E se você tivesse esse poder e o Palmeiras fosse campeão, você também iria lá levantar ou não? A hashtag Sonia Presidente mandaram aqui. Não, cara, eu detesto... Assim, se eu vou lá levantar uma taça do Palmeiras, cara, porra, que lindo você ter essa possibilidade, sabe? De você estar lá no campo com os caras, ter esse privilégio, credência ao VIP, ao lá, que vocês entrar na cerimônia e levantar a taça junto. Meu, glorioso. Seria verdade. É o meu time. Ainda assim, o que que ia aparecer? Que é uma política tomando proveito da situação, sabe? Falanque, né? E eu odeio o político que toma proveito da situação. E eu não quero que ninguém pense que eu tô fazendo a mesma coisa, entendeu? Então, eu ia deixar, deixar de levantar a taça do meu time, porque acharem que eu não tô lá de verdade, sabe? Que não é verdade, que eu não tô amando aquilo tudo, que eu tô lá pra fazer média com a torcida. Ia estragar, ia estragar a minha alegria, entendeu? E de outro time, cara, jamais. 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 Tipo assim, se eu fosse obrigada, né? Sabe? Aquela coisa, você tá escalado. Que tem umas coisas assim, né? Ah, é... Fórmula 1 no Brasil. Vai lá, o prefeito entrega a taça pro campeão. Se eu fosse escalada pra isso, cara... Mas eu nunca ia fingir que... Ah, parabéns, São Paulo. Que não, de jeito nenhum, cara. Vim aqui cumprir minha missão, parabéns, valeu, boa sorte, assim que faz, mas... Mas não, eu ia perder essa chance, cara, de tanto que eu tenho bronca de político oportunista. Eu ia deixar de curtir esse momento, porque ia estragar o meu momento, sabe? Se disserem que eu só tava ali pra ganhar votos, tipo, não. Boa. Boa. Ó, o Caio Batagelo mandou R$ 27,90. Quando surge, pode pôr que Sonia. Tenho 28 anos e acompanhava muita Sonia na ESPN junto ao meu falecido pai. Adorávamos. Abraços e sucesso. Ah, obrigada. Vocês sabem o que que eu tenho? Eu não tenho quase nada em casa. Eles me falaram assim, não, traz o que você tiver. Mano, não tenho quase nada. Eu morava numa casa na Pompeia. Assim, dava pra ouvir o estádio. E uma casa, sala, cozinha, quartos, espaçosa, muitos armários, muitas estandes. Eu tinha muitas coisas lá. Aí, minha filha tá morando lá agora, casou, tá lá com o marido. E eu me mudei pra casa velha da minha mãe em Santana. Aí, eu tenho, meu, uma sala, quarto, cozinha, banheiro. Eu deixei as minhas coisas todas na minha casa velha. As coisas do Palmeiras estão todas lá. As coisas do Palmeiras estão todas lá. E as coisas da ESPN também, meu. Eu tenho... Eu sou muito retardada nessas coisas, meu. Se você me pedir minha mochila agora, me dá sua mochila. Tá, tá bom. Adoro ela, mas eu esvazio ela e te dou. Mas eu guardo, sei lá, cara, uns 500 e-mails e fax da época da ESPN. Os fax, naturalmente, já estão desaparecendo. Impresso? É, porque era assim que funcionava, cara. Nossa, doideira. Cara, você podia mandar um fax ou um e-mail. E aí, a galera lá da redação imprimia o e-mail ou pegava o fax e levava pra gente ir no estúdio, né? E aí, eu ficava puta que não dava pra ler tudo. Aí, eu falava, ai, meu, esse e-mail tão legal. Vou guardar. Eu não podia ler no ar, mas gostei. Nessas, cara, eu tenho uma pilha desse tamanho, assim, de e-mail e de fax que chegavam durante o programa e que, de vez em quando, eu pego e releio, sabe? E aí, tinha os caras que eram muito figurinha carimbada, assim, que mandavam... Os fãs de esportes, né? É, que mandavam mensagem sempre. Então, tinha o Sérgio Santos Botafoguense de Brasília, o não sei quem, o Fábio, Fábio não sei o quê, de Santa Cecília, da Santa Cecília. E eu tenho ainda essas mensagens. E tem algumas que eu nem sei, muita maioria, nem sei, nem lembro do cara, nem lembro do nome. Mas teve uma vez que eu reclamei da torcida do Palmeiras no programa. Reclamei assim, né? A gente não fazia papel de torcedor no programa, mas eu critiquei a torcida. Porque, cara, a nossa torcida é zica, né, meu? É zica, cara. É corneta, é corneta, é corneta. Ah, pelo amor de Deus. Aquele time de 96, cara, vai se fuder. Aquilo era vira 3, acaba 6, né? Jogava pra caralho. Às vezes 8. Jogava pra caralho. Aí, o que que acontecia, às vezes? Tô lá no campo, terminou o primeiro tempo, 3x0, fora o baile. Aí, 10 minutos do segundo tempo, não sai igual, a galera já tá vaiando, meu. A galera, vai na bola, porra! Aí, eu falei, gente, ó, a torcida do Palmeiras, cara, é... Tá corneta demais, né? Pô, gente, o time precisa, não precisa a torcida enervar mais o time. Tá vendo, o time tá nervoso, não tá jogando bem, cara, as coisas não tão dando certo. Aí, uma torcida que, em vez de dar força de jogar o time pra cima, enerva o time, cara. É característica da torcida do Palmeiras. Tá moderno, tá moderno. Isso, eu tava falando isso assim, né, tipo... Pra nós, entendeu? Pra nós, meu, a torcida é nerva. Mas, eu tava no comentário. Aí, um cara mandou uma mensagem, assim, um fax, né, portanto, escrito à mão. Que ele falou assim, é... Soninha, a torcida do Palmeiras canta e vibra. Não é chata, não é chata, não é chata, não é chata. Ele escreveu assim, tipo, em fonte 30, a mão. Não é chata, não é chata. Eu podia ver o cara falando aquilo, sabe? Então, eu tenho muita coisa... Mas você sempre disfarçou muito bem seu palmeirense. Porque muita gente nem sabia que você era palmeirense. A gente divulgou... Eu nunca escondi. Mas, também, na ESPN, tinha isso assim, meu, você não é obrigada a contar. E você não é obrigada a esconder, cara. É a critério de cada um. E eu, se me perguntassem, eu sempre dizia que eu era palmeirense. Nunca deixei de, sabe, aparecer com a camisa. Não no estúdio, lógico, né? É. Mas... Mas, assim, eu falava pras pessoas. Às vezes, eu falava assim, meu, aquele lá é São Paulino, né? Eu falava, não, cara, ele é palmeirense, meu. Pô, mas ele só fala mal do Palmeiras. Falei, meu, o nosso time, cara, a gente olha com lupa, né? Você fica puto. Você fica muito puto com o seu time. Você não fica puto com o time dos outros, né? Então, às vezes, ou até pra não parecer que você tá defendendo o seu time... Bate mais, né? Bate mais, né? Você acaba sendo até mais rigoroso, né? O PVC é um que era palmeirista e bate demais, né? Nossa. É. Agora, deixa eu te perguntar, Soninha. Você falou que morava na Pompeias. Você sempre foi sócia do clube também, social ou não? Faz tempinho já que eu sou. Você é até hoje? Sou até hoje. Mas... Mas não frequenta mais tanto, é. Ah, não frequenta... Olha, até que eu me organizei pra ir lá nadar uma vez por semana. Tô pagando a mensalidade, né? Eu quero usar a bodega. A piscininha do Mustafá é top. Então, cara, eu tenho ido. Tenho ido bastante, assim. E você é ativa na política? Não. Eu apoio, às vezes, uns camaradas, assim. Tipo, tô na campanha ali e tal. Mas nunca me envolvi muito, assim, diretamente. Já fiz, meu... Já me movi, assim. Já, tipo, participei de evento apoiando a primeira candidatura do Paulo Nobre. Acompanhava o Beluso, né, cara? Assim, já fiz campanha pra um outro conselheiro. Mas é sempre, assim, uma galera de fora querendo fazer diferença. Na época do Mustafá, sim. Aí a gente era... Eu apoiava o Muda Palmeira, sabe? Uma galera super mobilizada. A favor da diretas já, né? Exatamente, exatamente. Mas de uns anos pra cá... Não, cara. Às vezes tem um amigo candidato ao conselho e fala... Peraí, mas você tá de que lado, velho? Peraí, mas não me envolvo mais tanto, não. E o que você tá achando do mandato da Leila Pereira, que é a primeira presidente mulher da Sociedade Esportiva Palmeiras, que é um clube totalmente dominado por homens, né? É. Um clube, né? Mais um. Mais um, né? Mais um. Cara, eu acho que a gente tem que reconhecer, meu, que o Palmeiras tá numa... Tá trabalhando com paciência, planejamento. E estamos mostrando o que funciona, entendeu? Escolhas certas foram feitas nos últimos tempos. Uma das cagadas do futebol sempre foi precipitação, sempre foi a direção querer jogar para a torcida em desfavor do seu próprio time, sabe? Fazendo umas cagadas pra dar satisfação. Então, cara, a gente tá numa... A gente tá numa trajetória aí de persistência, de planejamento, de racionalidade até, né? De pé no chão. Responsabilidade, né? É, de não fazer umas puta viagens que você traz um cara monstro e dez Zemané e ninguém joga. Nem o monstro, nem os dez Zemané, entendeu? Na pandemia, deixou de contratar jogador pra manter funcionário, não mandou ninguém embora. Cara, não é incrível. Isso é... Então, a gente tem que... Cara, assim... É que ele não foi a Leila, né? Mas, enfim... Não, não, era o Galiote, mas... Mas o Palmeiras... Mas a gente tá vindo de... Mas como diziam... Sim. Não, mas a gente tá vindo de gestões responsáveis. É, eu concordo. Mas assim, quem manda é a Leila. Então, cara, é muito legal. Inclusive, essa... É muito mais fácil você ter poder e não ter a caneta. Você ter um poder de influência, você ajudar a dar as cartas, mas não é quem tá lá com o crachá no peito, sabe? Dando a entrevista. Então, até esse movimento, cara, de ir pras cabeças mesmo, tem um valor, meu. Tem muita gente que adora mandar, mas não adora ser quem... Assina, assume a responsa, né? Exatamente. Assim, eu sou... Quem me acompanha sabe, eu sou crítico ao modelo que ela ascendeu ao clube, a forma como ela cresce. Mas assim, hoje eu respeito demais a... E eu acho que ela tá fazendo um bom mandato, tá? Não é porque eu não concordo com a forma como ela ascendeu politicamente no clube que eu vou torcer contra também. Eu não sou desses que, ah, vou ficar torcendo contra o Palmeiras, porque, cara, pra mim... É, não gosto da gestão, né? Pra mim não tem isso, sabe? E eu acho que é uma representatividade importante. E por isso que eu digo, cara, eu não sei nem se eu comecei a frase assim, mas é o pensamento assim, cara, eu tenho que reconhecer que ela tá fazendo um bom trabalho, entendeu? E é isso, cara. Ela já tinha uma influência, ela construiu um modo de influência no clube que eu também critiquei e desconfiei e desaprovei. Mas, cara, tenho que reconhecer que você tem uma sequência aí de um trabalho que tá sendo muito bom, meu. Que tá sendo muito bom. E você já teve algum contato pessoal com ela? Nunca... Que eu me lembre não, sabia? Pode até ter acontecido já em algum evento, mas eu acho que não. Acho que a gente nunca se falou, não. E ela levou a Sabrina lá, né? Pro campo, camisa do Palmeiras. Tá na hora de levar a Sonia também, pô. Sonia tá esperando o convite, hein? Ô, Cimartinho, eu conheço os caras do Palmeiras lá, eu vou te indicar. Tem mais superchat aí? Bombando aqui. Ô, o chat tá cada vez mais bombando. Boa. A Erika Jim mandou R$27,90, mas não foi a mensagem. Provavelmente ela deve ter errado ali na forma de mandar a mensagem. Manda que a gente lê. O Fabrício Cirelli mandou R$10,00. Sonia, uma das boas coisas que trago na lembrança foi uma cobertura que você fez sobre a Copa do Mundo em loco com uma visão muito mais torcedora que jornalista. Foi sensacional, obrigado. Ah, poxa vida. Na verdade, eu tava amando aquilo, cara. Foi 2006? 2006. Eu tava amando. Eu não quis ser blasé e fingir que eu não tava deslumbrada com aquilo tudo, cara. Cara, eu tava, meu... Eu fiquei muito encantada, apaixonada por tudo, assim. Pela Copa, pela estrutura. E assim, na verdade, odiando a seleção, né? Odiando, cara. E a Alemanha é um baita país, né? E a forma como os alemães se envolveram com aquela Copa. Tinha um timaço, era o quarteto mágico. Por isso mesmo. Ah, porque era muito oba-oba, né? Não, porque era uma bosta. Porque não jogava nada, cara. Começou assim, tava tão... Assim, eu cheguei a acreditar que a gente ia arregaçar, cara. A National Geographic fez uma capa com o Ronaldinho Gaúcho. Entendeu? Não foi a Sports Illustrator. A National Geographic, uma capa com o Ronaldinho Gaúcho, meu. Falei, cara, olha quanta gente a gente tem nesse time, meu. Ah, tá, claro, faltou esse, faltou aquele, mas... Puta, que tesão, cara. Mas a preparação foi bizarra, né? Porque assim, eu também não curti 2002, tá ligado? Eu não gostava de 2002, meu. Eu não gostava daquele time. Acho até que o Filipão meio que... Assim, ele teimou, né? Não quis levar o Romário. Teve lá os motivos dele. Meu, o Alex não... O Alex não engole até hoje, cara. Nem eu! Com razão, né? Nem eu, nem eu. E nem eu. E ele teve oportunidade de novo e levou o Ricardinho. Tipo, teve segunda chance pra levar, tá ligado? É, puta, inacreditável. Essa foi a gota d'água. Quem também não perdoa o Filipão é o Emerson, mas enfim. Aí eu não gostei, assim, ah, legal, penta. Mas, cara, eu não morri de tesão por aquele time. Eu sou de 82, tá ligado? Eu sou da geração, eu sou viúva de 82, tá ligado? Sim. E... Então, em 2002 não, foi assim, não. Agora em 2006 a gente vai ganhar e vai ganhar jogando... O fino. O fino da bola, cara. Quadrado mágico. É, quadrado mágico eu já achava, já achava uma engambelação. Nessa altura eu já não tava mais confiante. E aí a gente ia assistir treino, né, cara? É sério, pra mim era inacreditável estar ali em Königstein, no interior da Alemanha. Interior assim, né? Não muito perto de... Não muito longe de Frankfurt, mas ainda assim, uma cidade zica de nada. E acompanhando ali o treino da seleção. E eu achava aquele treino, cara, tão horrível, meu. Tão horrível, cara. Aquela coisa de, não, vamos jogar em campo... Reduz o campo, né? Reduz o campo. Tá, reduz o campo. E tava uma merda com o campo reduzido. E você nunca vai treinar num campo inteiro? Como assim? Não, fora que lá em Vegs, lá, a galera invadiu o campo. A palhaçada, a palhaçada. Então ali já era mau sinal, entendeu? Aí quando eu fui ver o treino pra valer, eu achava tão horrível, meu. Tipo assim, você não via os caras ensaiando uma jogada. Muito oba-oba, né? Não, e assim, não, campo reduzido, campo reduzido. O Parreira meio fixado numas ideias, assim. E assim, ele misturava o time o tempo todo. Não treinava titular contra reserva, sabe? Não tinha uma lógica. Você fala assim, não, ele pôs a zaga titular no time reserva pra enfrentar o nosso ataque titular. Não, dali a pouco ele trocava e mudava. Tipo assim, meu, qual é o time? Sabe? Como ele quer que jogue? Qual é? Qual é? Tá, é um quadrado, então cadê o quadrado? Caralho, cadê? Não é quadrado, não é losango, não é ter aposta nenhuma. O treino era horrível. Era horrível. Aí eu perguntei pro Tostão. Aí eu perguntei pro Tostão. Veja, eu Tostão. Aí eu, Tostão, cara, é a primeira vez que eu faço isso. É sempre assim, tipo, treino de seleção, é isso mesmo? Eu tô querendo mais do que... Aí ele, não, não é isso mesmo. Tá sem o nexo, sem o nexo, sem, né, não bate. Então eu não era feliz com o Brasil ali. Aí talvez o que ele até esteja falando, não sei. Tinha essa coisa muito de eu tava muito feliz de estar ali e eu não fiquei fazendo de conta que não tava. Tava pirando em estar na Copa do Mundo e eu achava o Brasil uma bosta. E quem mais transmite, né, Copa no Brasil? Ah, Globo. O que a Globo faz? Nossa, tudo lindo, maravilhoso. Pachequismo. O Ronaldo, o Ronaldinho, o Roberto Carlos. Que lindo, que incrível. O Brasil é demais. E eu falo, então, gente, não é. Tá tudo errado, cara. O Ronaldinho Gaúcho tá mal escalado, meu. Olha onde ele tá jogando, cara. O que ele tá fazendo aí? Então eu não achei que o Brasil ia... Não gostei. Me preparei pra ser lindo, maravilhoso. E assim, muitos outros jogos eram muito mais legais de ver do que o jogo do Brasil. Tipo, nem se compara. Essa Copa foi da hora. Tirando o lado do Brasil, foi uma Copa bem louca. Foi, cara. E a Alemanha vinha com o estigma, tipo, magrão. Que, não, a Alemanha marca bem, mas tem cintura dura. A Alemanha tem uma tradição do futebol, assim, assado, muito tático, não sei o quê. Porque, cara, eu amei aquele time da Alemanha. E aquele time era bem contestado na Alemanha, né? Com o Krisman. Mas ali que começa a reconstrução. Ali que começa, exatamente. Termina no 7x1. Eles já estavam jogando muito bem ali. Mas a mentalidade parece que ela fica dois passos atrás sempre, né? Só enxergavam ali, assim, tipo... É, deu sorte. É, realmente esse lã tem futuro, mas é muito verde ainda. É, não, legal. É, tal. Tipo, ninguém, assim, gostava de ver a Alemanha jogando. Reconhecia, é, também time da casa, né? É, time da casa. Eu falei assim, gente, vocês estão jogando bonito. Não é um futebol duro, quadrado, mais eficiente. Não, cara, vocês estão jogando leve, meu. Vocês estão jogando bem. Então, eu torci muito pra Alemanha, cara. Eu torcia muito. Então, foi uma puta... Animal. Meu, puta experiência. Eu que queria ser... É, viver de esporte e não passei, né? Nem perto disso. Fui pra uma Copa e fui pra uma Olimpíada, cara. É, são duas experiências, assim. Tenho as credenciais. Qual Olimpíada que você foi? Sidney. Sidney. Da hora. Outra eliminação traumática do Brasil, né? É, aquela coca marra no Brasil. Trauma ali? Ali o trauma... Não, não, ali foi o etó. O trauma meu ali... Canu foi no 96, na Atlanta. O trauma meu ali foi duplo, cara. Porque eu também tava achando, cara, tudo uma merda. Tipo, o Vanderlei viajou, né, cara? O que ele tá querendo provar? O que ele tá querendo fazer? E dá aquele escândalo lá também. Aí tinha uma psicóloga que acompanhava a seleção, cara, que... Pô, a gente tinha uma psicóloga massa, né? No Palmeiras depois. Pois, o Filipão, que uma vez, ele praticamente falou assim, que ele achava que esse negócio de psicóloga era coisa de viado. E depois ele levou a Regina, como era o nome da psicóloga? Meu, ela era boa, cara. O Filipão explicando como é que ele se rendeu ao trabalho de uma psicóloga junto ao time de futebol. Que era tipo, meu, ele tinha um jeito de trabalhar com os jogadores. É, família, escolar e tal, não sei o quê. E aí, quando veio uma psicóloga para a equipe, não lembro quem que pediu, insistiu ou mandou, que falou assim, cara, cada jogador tem um jeito melhor para você lidar com ele. Tem um que reage bem se você acabar com a raça dele. Aí ele cresce. Outro, meu, só piora, cara. Então, o Juninho. Bom, o Juninho é o cara, meu, que ele não é o cara para você dar o cacete. É, isso eu comecei a entender com a psicóloga e tal. Mas a seleção naquela época tinha uma outra psicóloga, cara, que era muito mais assim, manual de autoajuda, sabe? Frases de efeito. E o Luxemburgo também era um pouco desse feitinho, desse modo. Eu falei, gente, mas o futebol tá uma merda, cara. Tá tudo errado, o cara tá mais calado, tá jogando longe da área, isso, aquilo. Só que aí a ESPN Brasil, né, o pessoal todo que tava lá, o Trajano, o Palomino, o Paulo César Vasconcelos, eles entraram na vibe, assim, na narrativa, de que o problema é que aqueles moleques estavam se achando, estavam tudo de salto alto, sucesso subiu a cabeça, ninguém tá nem aí com o Brasil, não tem patriotismo, não tem amor a camisa, não tem amor a porra nenhuma, não tem amor a futebol, eles só tem... Se bem que patriotismo no sentido ESPN, né, de ser, não o ufanismo, babaca. Mas, porra, meu, eles não estão nem aí pro Brasil, cara. Eles estão, sabe, estão pensando só com a carreira, a cabeça só na grana. Então, eles criaram esse diagnóstico, entendeu? O Brasil não tá jogando nada porque esses moleques estão se achando e não tão dando sangue no campo. Eu falava, gente, o time tá mal escalado, mal treinado, mal posicionado, cara. Esse erro é do técnico, meu. Assim, o moleque pode ser... Vê os caras da NBA mais dinheiro e fama do que eles têm? Os caras jogam pra caralho, meu. Tipo, não é isso. Talvez, provavelmente, eles estão ganhando mais do que deviam, eles têm mais badalação do que deviam, mas não é isso que tá fazendo os caras não jogarem. Aí, o Brasil foi eliminado, cara. Enquanto o Brasil tava jogando, eu tava com o Milton Leite no estádio de atletismo, acompanhando prova de atletismo. Então, a gente tava ouvindo o jogo, acompanhando num monitorzinho, enquanto vinha outra prova. Aí, era só o Palomínio e o Paulo César Vasconcelos detonando. Esses moleques não querem nada com nada, isso é uma bosta. Olha que vergonha, olha isso, olha isso. Só detonando, só detonando. E eu aqui pensando, cara, o time tá mal escalado, o time tá mal posicionado e tal. Aí, veio, na sequência, o jornal do velório, né? Do enterro. Acabou, né? A maravilhosa, incrível, promissora seleção olímpica do Brasil, que ia redimir a nossa história. Se fudeu, né? Assim, vergonhosamente, ridiculamente. E aí, fui eu lá, eu, na Austrália. E o calçade, acho que ele tava no Brasil. Eu acho que ele não foi pra Olimpíada. Mas aí, tô lá. Eu sabia, eu sabia que ia dar ruim, cara. Eu sabia muito que ia dar ruim. Aí, eu falei, olha, eu não acho que foi, tipo, máscara. Os mascaradinho. Não acho, cara. Eu acho que tem erro nisso, nisso, naquilo. Na preparação, naquilo, outro, parari, parará. O Luxemburgo, pá, não sei o quê. Aí, entro trajando ao vivo de São Paulo. Eu queria dizer, meu, ele me descascou de um jeito, cara. Ao vivo. Eu sabia que ia dar ruim, mas foi pior, assim. Ele me descascou de um jeito. Eu falei assim, essa arrogância dos jovens comentaristas, Sonia, Paulo Calçade. Nossa. Essa juventude, não sabe o que tá falando. Nossa, mano. Ele me destruiu. Destruiu. Foi horrível. Mas depois ele pediu desculpa? Como ficou a relação de vocês? Demorou até voltar pro Brasil, né? Ainda teve um tempo, assim, tal. Mas depois me contaram que ele saiu do estúdio e chorou pra caramba na sala dele. Que ele... Que ele... Ah, se ele fosse, né? Foi um momento de desabafo, que ele tava puto com a seleção. Aí juntou com o seu comentário que foi contra o dele. Contra o dele, exatamente. Aí ele desabafou, né? E teve um outro dia, a gente era muito engajado, né? Politicamente engajado no futebol. A gente defendia, meu, pontos corridos, pontos corridos. É como você faz os times sobreviverem um ano inteiro, cara. Esse modelo que 20 times terminam a temporada em outubro e você tem dois meses pela frente, cara, assim, não vai dar certo nunca. Tem que ter pontos corridos. Você tem que premiar o trabalho de longo prazo também, né? Porque no mata-mata, meu, tudo pode acontecer. O cara que fez tudo certo se fode. O cara que fez tudo errado vai lá e ganha essa merda. Então a gente defendia muito pontos corridos. A Globo era totalmente contra pontos corridos, meu. E a Globo era sócia da CBF, praticamente, né? Então eu lembro uma vez... Vocês tinham perfil demais batendo a CBF, né? Total, a gente só se fodia por causa disso, aliás. Se eles pudessem escolher entre ceder os direitos pra minha avó, pra ESPN, minha avó ganhava os direitos, entendeu? E a ESPN é que ela batia muito no Ricardo Teixeira. Muito. Não, o Juca, os caras eram... Era da jugula do Ricardo Teixeira. Clube dos 13. Não era só a CBF, né? Clube dos 13 também, muito. O FIFA, o Stablet vem todo do futebol. Então a gente defendia muito pontos corridos e o Marcelo... Como era o nome dele? Marcelo não sei o que, Pinto, que era o diretor de esportes da Globo. Uma vez ele falou assim, é, levar torcedor pro estádio não é problema nosso. Nosso problema é a transmissão. E aí que eu falava, cara, meu, você é burra. Dali a pouco o futebol tava perdendo no Ibope pra qualquer coisa do SBT, entendeu? Eu falei, então, meu, por que será, cara? O envolvimento de torcedor que vai no estádio é outro. Passar o jogo às 10 da noite por causa da novela, meu? Isso é um puta de um absurdo, cara. Você quer que o cara saia do estádio à meia-noite? Então a gente era muito crítico, assim, né? E a gente apoiava muito o Estatuto do Torcedor. Que foi como eu conheci o Zé Luiz Portela, que era o secretário executivo lá do Fernando Henrique e tal. Ele era o cara que bancou o Estatuto do Torcedor. E a gente defendia muito, chamava os caras pro debate. Aí eles iam lá e falavam assim, tipo, que absurdo ter que ter uma ambulância no estádio! Uma ambulância! Era muito amadurismo, né? Eles achavam o cúmulo, entendeu? E que clube grande não tem que cair mesmo, não. Porque o que rolava? Virada de mesa. Falando isso hoje, né, cara? Parece tão absurdo, meu, que o regulamento mudava no meio do campeonato! Não só mudava de um ano pra outro, mudava a regra no meio do campeonato! Era bizarro, era bizarro. E o Eurico Miranda, que era mais descarado mesmo, ele falava assim, é isso mesmo, time grande não tem que cair. É isso daí, time grande não tem que cair. A gente não tá fazendo a virada de mesa, a gente tá pondo a mesa em pé. Ele era descarado nesse nível. Os outros só pensavam isso, mas não diziam, entendeu? Sim, só máfia mesmo. Então, é, terrível, terrível. E a gente lá, defendendo, né, pontos corridos, e o Estatuto do Torcedor, dois anos no mínimo do regulamento mantido, assim, você consegue dizer se deu certo ou se não deu certo. Não muda toda a regra todo ano e na metade. E o campeonato tem que começar mais cedo. Não dá pra ter um time disputando a Copa do Brasil, o Mercosul, o Campeonato Brasileiro, tudo ao mesmo tempo, chegando terça, sexta, domingo. Você tem que dividir o campeonato melhor, vai ter vida até o fim do ano pra todos os times. Quatro sobem, quatro caem, porque aí você vai ter disputa até o fim. Não é só sobraram oito mata-mata e acabou pro resto. Não, você vai ter gente assistindo o tempo todo. O cara que tá lá no meio, tá perto de cair, tá perto de subir, garante vaga pra Libertadores, garante vaga pra Sul-Americana. A gente defendia isso, assim, meu, ardorosamente. Aí chegou o dia da votação do Estatuto Torcedor no Congresso e eu tava lá, ao vivo. A gente era esse tipo de canal de esporte, né? Que tinha um repórter nosso lá no Salão Verde da Câmara Federal acompanhando a votação. E chega aqui o líder de não sei quem. Vem cá, Silvio Torres. Vem cá, não sei o quê. A gente acompanhava CPIs todas, né? Aí, e aí, aquela engambelação, né, cara? Votação no Congresso. Aquela canseira, aquela coisa. A cobertura é legalzinha de fazer. Horrorosa, é chato pra caralho. E a gente lá, uma hora no ar, uma hora e meia. A gente ia ficar no ar o tempo que precisasse. E aí, tamo lá, entrevistando. E aí, de Brasília e tal, e não sei o quê. E você, PC, agora o PVC, não sei o quê. Difícil conduzir um programa em que nada está realmente acontecendo. Chama o VT, mas e aí, né? Aí chegou uma hora, cara, que alguém veio da redação e me jogou, assim, na mão uma notícia do Terra. Porque estava todo mundo ligado em todos os portais, né? Aí, uma notícia do Terra. E, sei lá, acho que foi o Baruel que foi me entregar e falou assim, ó, o Trajano falou pra você ler. Aí, agora, cara? Tipo, andou. Aí, eu estou aqui no ar, estou falando e baixei o olho aqui e li. E, meu, não era novidade nenhuma. Assim, pura engambelação pra dizer que era uma notícia de último minuto, entendeu? Tipo, não, olha, os líderes saíram da sala e subiram para o plenário. Sabe? Era alguma notícia não notícia. Nenhuma, assim. Zero quente. Zero, zero. Pura tentativa de dizer, olha, olha! Enche a linguiça, né? Meu, olha, último, né? Último segundo, atenção! Os líderes saíram da sala e entraram no anexo. Eu não lembro o que era, mas era uma coisa boba. E, assim, eles queriam que eu interrompesse a entrevista. Tinha um cara no Rio, um cara no estúdio pra dar uma não notícia do Terra. Não era notícia, cara. Eu estou falando, Terra vai ver o IG, sei lá. O UOL, não sei. Acho que era o Terra. Aí, é... E aí, o Vagninho, no ponto desesperado, o Sonia, lê? Sonia, por que você não está lendo, cara? Sonia, tem notícia aí na sua mão, meu. Tem novidade de Brasília, cara. Você tem que ler, meu. Ele já estava desesperado, gritando no ponto. O cara, o câmera no fone. Tipo assim... Assim, meu... E não era nada. Eu não ia interromper uma conversa de verdade pra ler uma notícia que não era notícia. Bom, o Trajano já tinha ido no Switcher. O Vagninho estava desesperado, porque o Trajano estava... Fala pela nessa porra! Fala pela nessa porra! Nessa notícia! Por que ela não está falando? E ele lê, lê, lê. E eu, assim, né? Tipo, olhando quando eu não estou no ar e eu falando assim... Né? Aí, o Trajano invade o estúdio, cara. Entra no ar. Invade o estúdio, entra no ar, assim, na frente das câmeras e fala... Você não vai ler isso aqui por quê? Por que eu não estou lendo isso aqui? Eu não estou entendendo! O que a gente está falando? E eu falei... Trajano... Que isso aqui não é nada, cara. Quer ver? Eu vou ler pra você o que está escrito aqui. Os líderes partidários saíram da sala e se dirigiram ao plenário. A sessão continua suspensa. A votação não foi retomada. Isso aqui não é uma notícia. No ar! Nossa! Imagina a torta de climão. Ele deve ter ficado maluco. Tudo isso no ar, cara. Aí... Saiu esbravejando. Aí... Nisso começou a chegar e-mail, cara. Xingando ele pra caramba. Detonando. Aí, dali a pouco, ele volta no estúdio. Mas eu não estou vendo isso, né? Eu estou lá no estúdio tocando o programa. Alguém está lá na redação vendo que... Começou a chegar vários e-mails. E aí ele falou... Aí ele volta no estúdio depois, durante o programa. Ele fala assim... Olha... Recebi vários e-mails malcriados. Mas um aqui falando que... Se eu sou um homem que honra as calças... Que eu tinha que subir aqui e pedir desculpa pra você. E ele tem razão. Eu... Eu errei. Me desculpa. Ó... Animal, né? Pelo menos foi... Ih, da hora. Animal, animal. Caralho. Quanta história de Soninha no jornalismo esportivo. Meu Deus. Ó, o chat aqui. Mais 600 pessoas. E os superchats não param de chegar, hein? O Vinícius Moura Barbati mandou... Soninha, tenho 35 anos. E te ver me dar um saudosismo vendo você na MTV e ESPN. Sempre admirei sua visão progressista. Como você vê um conservadorismo italianado que entendo presente na nossa torcida? Ai, se fosse só na nossa torcida... O pior é no mundo, né, cara? Eu acho que a gente não pode ser injusto com o conservadorismo. Conservadorismo é uma posição, é uma visão de mundo legítima. As pessoas têm o direito de serem conservadoras. Mas o que a gente tá vivendo, cara, o que acontece não é conservadorismo. É, no mínimo, reacionarismo. Sim, é a defesa de um retrocesso, de uma volta a outros tempos, outras regras, outros padrões. É muito pior do que conservadorismo. É reacionarismo, é trogloditismo. O trogloditismo tem na nossa torcida, lamentavelmente, infelizmente. E, mais infelizmente ainda, não é só na nossa torcida, né, cara? A gente tá vivendo... É porque eu acho que o comentário dele é numa questão de que o Palmeiras deve cada vez mais ostentar a sua pluralidade, né? Da torcida. Nosso podcast é pra isso também. É por isso que a gente quer receber... Claro, claro. Só que a gente vê que o clube ainda engatinha algumas pautas. Você, principalmente, defende a pauta LGBT, por exemplo, na Câmara Municipal, desde 2000 e... Desde a MTV, na verdade, né? A gente sempre... A gente vê hoje... Eu sempre fui ativista, sempre fui militante. A gente vê hoje o clube começando a defender algumas pautas, se posicionando, mas ainda... A gente vê que é muito pouco, mas... É o que eu sempre falo. Eu acho que a gente precisa de um mínimo debate também. Não adianta tentar chegar e entrar com os dois pés na porta, né? Porque você não vai transformar o conselho do Palmeiras... Querer que o Palmeiras use uma camisa com as cores LGBT. Cara, isso tá muito longe ainda. Tá muito longe, mas eu já... Ao mesmo tempo que a gente vive aí, né, cara? Momentos tenebrosos, assim, assustadores, né, cara? Que você tem mais arma na mão de colecionador, atirador esportivo e sei lá o quê... Do que das forças de segurança, assim... Mais bala, é uma coisa assustadora, assim, né? O futebol tá voltando a viver episódios de violência absurda entre torcidas e torcedores. Como a gente já não tinha... Fazia tempo, né? Tá voltando a onda. Cara, e agora é toda hora, cara. É toda hora. É briga, porrada, emboscada, atacar ônibus, matar... Meu, isso é muito reflexo dos tempos violentos. Uma violência estimulada, né, cara? Uma violência aplaudida. E isso reflete no futebol, é óbvio. Ao mesmo tempo, eu fico besta de ver, cara, placar de jogo transmitindo com bandeirinha de arco-íris do lado dos times, porque era o mês do orgulho LGBT. E o Cruzeiro entrando com um arco-íris em campo, entendeu? Cruzeiro, Palestra Itália também, né? Elite, esquece de... Então, coisas incríveis vêm acontecendo em meio a essa tempestade, né? De violência, de ódio. Assim, é pior que intolerância, assim. É ódio, é incentivo à violência, né? Então, assim, cara, mas os tempos estão fazendo... Estão surtindo efeito, assim. As coisas estão mudando. E mesmo no Palmeiras, cara, pensar no que era uns anos atrás, né? No que era a gestão, época de Mustafá, assim. Que é o tempo que eu tava lá cobrindo, sabe? Indo no jogo, cobrindo o time, fazendo o debate. Aquela estrutura do futebol parecia insuperável, insuplantar, assim, sabe? Tipo, aqueles caras nunca iam perder o poder. E o conselho mesmo devia ser dez vezes mais retógrado. Hoje tem muita gente já nova tentando entrar e oxigenar a coisa. Sim, interessada. Porque era uma coisa que antes as pessoas não tinham nem vontade de fazer parte. Nem, assim, tentavam a muito custo, assim, escolher alguém de uma turma de oposição pra ser um candidato simbólico. Pra ser um anticandidato, sabe? Tipo, pô, amigão, alguém que é sócio aqui dessa bodega tem que tentar entrar lá. E era difícil conseguir alguém que quisesse fazer esse papel de participar, sabe? Do processo. Então, infelizmente, muita gente identifica a nossa torcida, né? Com esse pessoal mais reaça. Mas não somos assim. Eu já falei mil vezes. A gente fala que não dá pra ser... Como que eu posso dizer? É, generalizar qualquer torcida, né? Infelizmente, né? A tradição do futebol, essa coisa... É... Por tradição mesmo, né? Muito masculina, muito fechada, portanto, muito machista. Meu, nosso futebol no Brasil tem uma história de racismo abjeta, né, cara? Como assim, meu? Como assim? Exato. Futebol era pra branco, né? Você está de brincadeira, né? Então, futebol era pra branco, futebol era pra homem, futebol é pra macho, macho hétero. Então, é uma cultura em si, né? E o Palmeiras tinha isso também como parte da sua cultura, né? E essa cultura não é mais a mesma, cara. É claro que tem uma galera ainda de valores... Não é problema, eu insisto, cara. Não é problema ser conservador. Meu avô era conservador. Mas era um cara correto. Era um cara honesto e decente. Respeito é respeito, né? Eu acho que... Respeito, cara. Meu avô ficaria horrorizado com a forma como o presidente da república desrespeita a mulher, sabe? Então, dizer que é conservador é uma coisa, mas o que me desgosta no mundo não é o conservadorismo. É uma posição, é uma leitura de mundo. É o reacionarismo, sabe? É querer regredir, é querer voltar, é achar que... Meu, essas mulheres estão muito... Estão indo longe demais. Isso está indo longe demais. Esses LGBT querem o quê também? Daqui a pouco eu não vou poder ser hétero. Eu tenho umas maluquices assim, né? Na Câmara, quando eu era vereadora, tinha o vereador que propôs o dia do orgulho hétero. Eu falei, daqui a pouco... Não, é brincadeira, né? Não, daqui a pouco a gente não vai poder sair na rua. Eu falei, meu, daqui a pouco esses caras não podem sair na rua. A gente está falando de gente que realmente não pode sair na rua. Não sou obrigada a ver dois bigodudos se beijando. Falei, meu... Dureza, viu? Olha, passou. Ó, é um processo. Não, é sério. Estamos encatinhando. Vê no mês do orgulho LGBT, transmissão de futebol com bandeirinha de arco-íris, time entrando em campo com bandeira do arco-íris, torcida, se identificando como torcida LGBT, cara. Isso seria inimaginável em tempos mais arejados. E isso está acontecendo agora, meu. Nesses tempos. É isso. Tem mais superchat aí, Gordão? Tem um monte. O pessoal acha que está começando a acordar, Soninha. Quase meio horário do almoço e os caras estão agitados, hein? Tem café aí? Tem café, sim. Tem café, não tem? Deve ter. Então vai descolar o café para a Soninha. Tem café, tem café. Baita entrevista. Estou entrando em abstinência. Pessoal elogiando demais aqui. E o Silvio V na sede mandou dezão. Muito obrigado. Bom dia. Parabéns pelo trampo, Soninha. Honra ver você no pó de porco. Sobre a Copa de 2006, sempre me lembro da entrevista do Cafu para a Band. Naquele momento soube que não iríamos ganhar. Indo ao encontro que você falou, né? Que o comprometimento estava zero. Cara, imagina, teve um jogo que o Roberto Carlos, mano, eu amava Roberto Carlos, amava Roberto Carlos. Mas teve um jogo, cara, que ele assistiu assim, ó. Fez gol naquele Palmeiras de Boca, Roberto Carlos. Ele assistiu o jogo assim, cara, deitado, de lado, na beira do campo. Mano, que esculhambação é essa, cara? Sabe? Muito, muito sinal. Muita várzea. Da desagregação ali, da falta de interesse, sabe? De não dar liga. Ó, o Milton Suga mandou vintão, Soninha, ficha completa, kkkk. Onde estava e como foi as três sinais da liberta do Palmeiras, 99, 2020, 21, né? Sou da época do e-mail da ESPN, inclusive ganhei um sorteio na época. Cara, a final, a final não, o jogo mais marcante pra mim, é, de Libertadores, por incrível que pareça, eu tava, eu tava escalada, eu tava no Sport Center, trabalhando, e o Palmeiras jogando, cara, e eu lá, chama VT, comenta VT, e o Palmeiras jogando, cara. Aquele que o Marcos fez aquela defesa do Marcelinho. Do Marcelinho, 2000. Sim, 2000. Eu tava, cara, eu tava no ar naquele programa, e eu passo muito nervoso, cara. Tem horas que é foda, meu, tem horas que eu saio da sala, eu não quero ver. Aí, daquelas coisas, né? Você sai da sala, sai o gol. Você fala, bom, agora eu não posso mais voltar pra sala, né? Só dar uma zica lá. A zica tá em você. Eu perco várias coisas legais, porque eu saí da sala, e, meu, se eu não tivesse saído da sala, cara, o resultado não seria o mesmo, tá? E aí, eu tava no ar no Sport Center, né, madrugada, esperando, inclusive, terminar o jogo pra fazer os comentários finais, assim, né? E aí, o Antero, se eu tava no programa, o Antero não tava. Então, o Antero tava, sei lá, cara, assistindo, é, assistindo o jogo, e aí foi pra pênalti, cara, eu não sei se eu não tô misturando as lembranças, assim, mas eu sei que o Antero, como eu, ele não quis ver mais nada. Coloca aí, Greg. Chegou o cafezinho, ó. Ai, delícia. Pode tomar café no estúdio? Claro. Claro. Faz de conta que é água. Água pode. Tem açucarê, ó, se quiser. Ah, eu, de doce, doce basta a vida. É, meu, eu sei que o Antero também não quis ver, cara. Ele não quis ver, então ele saiu, ele saiu de casa, ele saiu andando, cara, ele saiu pra não ver, ele falou, meu, eu vou ouvir os gritos e eu vou saber o que aconteceu, sabe? Só que aí, meu, no ponto de táxi tinha TV passando o jogo do Palmeiras, sabe? Aí ele, ele não quis olhar no algum, mas aí ele viu e, Marcos, meu, ele, ele saiu de onde ele tava, ele foi pra ESPN, ele entrou no estúdio e me deu um selinho, cara. Que sensacional. Ele ficou louco na hora, né? E ele, ele, ele não queria ver, cara. Ele não queria ver. Mas aí, no ponto de táxi, você tinha uma TV, cara. E essa de 2021, agora com o Flamengo, você viu aonde o jogo? Ah, cara, vi em casa, sozinha, ninguém falar comigo, não quero saber. E passando, e passando nervoso, cara. Passando nervoso, é muito foda, meu. E suas filhas são fanáticos igual a você ou elas são mais tranquilinhas? São, são doidas, são doidas. A Raquel, tava todo mundo uniformizado, assistindo na, na casa deles, né? Eu tava, tava na minha, eles na casa deles. E aí, no final, eu só mando o vídeo da, das netas, de todo mundo assim, ah, enlouquecendo, o cara pirando, assim, pirando. Muito legal, cara. Animal demais. Maravilhoso. Ó, o Mauro Palero mandou ouvir, então, Sonia, sensacional, um exemplo de mulher, política e palestrina. Bom isso aqui, hein? Tem uma canelinha? Gostoso. É, café da, 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 é, Mocat, você dá as cápsulas aí. Mocat, uau. Eu nem ouvi, fala o nome dele. Mauro Palermo, Sonia, sensacional, um exemplo de mulher, política e palestrina. Ah, obrigada, obrigada, obrigada. E o Silvio, vem na sede, mandou mais cincão, só peço que nunca se esqueçam do jogo do Flamengo e Havaí desse ano. Favorecimento, claro, reclamando da, daquele pênalti lá, né? Tá reclamando da, da falta de ataque, né? Inclusive, falando sobre a arbitragem, a gente tem uma pergunta só dos nossos apoiadores aqui pra Sonia, a Carol Rastel, ela te perguntou e se encaixa nisso. Ela fala, ó, ultimamente temos visto muitos árbitros homens cometendo erros grotescos, inclusive com o VAR. E estes seguem sendo escalados sem problema algum. A árbitra Edna Alves cometeu erros em uma partida em fevereiro desse ano e não apitou nenhum jogo da Série A do Brasileiro desde então. Você acredita que veremos uma maior igualdade de gênero no ambiente futebolístico em breve? Quais medidas você acha que podem ser implementadas pra que ocupemos cada vez mais lugares no futebol? Palmeiras que tem muitas torcedoras mulheres e a gente também tem apoiadoras mulheres. Eu acho que esse é o último, é o último reduto, né? A gente conseguiu ter avanços incríveis no reconhecimento de que o futebol feminino é uma modalidade, é um esporte, é legal, pra cacete. A gente já tem narradora, né, narrando o jogo masculino, mas o reduto da arbitragem, cara, talvez, talvez a gente tenha que criar alguma, alguma modalidade de cota, vai. Alguma coisa desse tipo. E assim, não precisa ser... Eu entendo que tem coisa que a gente tem que forçar a mão e tem coisa que não adianta a gente forçar a mão, né? Política de cotas é um equilíbrio, assim, importante que você tem que fazer. Então, assim, eu não tô falando literalmente política de cotas, mas assim, não pode ser tão aleatório. Tem que ter algum parâmetro, algum critério mais claro sobre as escalas, entendeu? E não só porque mulher se lasca, não só por isso, mas porque é isso. Tem o cara que, meu, o cara tá sempre nos jogos importantes e você fala, meu, esse cara, sério? Então, a gente tem que pensar um modelo, assim, de ter mais, mais transparência, critérios objetivos, sabe? Pontuação, ranking, assim, uma coisa mais, mais clara mesmo. Porque é bem como ela falou, cara, uma mulher comete um erro... Tá na geladeira o ano inteiro. Não só ela, as mulheres, as mulheres do país, entendeu? Não, porque ela errou naquele lance, assim, isso já aconteceu, já era muito pior, era muito pior. Mas ainda acontece, uma mulher cometeu um erro, que pode nem ser um erro grave, que pode ser um erro, um erro casual, um erro sem... Mas, não, uma mulher cometeu um erro, tá vendo? Mulher não serve para apitar. Então, é obviamente desfavorável, obviamente. E eu, sinceramente, não sei como resolver, mas eu tenho certeza que com mais... Eu gosto da Edna apitando, velho. Mas, eu acho ela melhor que muito orbe esse homem aí, velho. Mas é lógico, mas é lógico, é lógico. Mas esse domínio, né, esse domínio da arbitragem, cara, fala, ainda é uma cidadela. Não, e a gente tá vivendo um momento que é tanto o árbitro errando, que a CBF tá punindo vários e tá... Tipo, tem um árbitro que apitou Série B, na sexta vai apitar Série A no domingo, tipo... Então, tá faltando, né? Não, os caras estão cansados já, o cara vai apitar, mano, morto, porque apita um jogo sexta, tem que apitar domingo, porque é falta de árbitro bom. E aí, uma mulher fica na geladeira... E para piorar, o VAR fode mais ainda. É, e a gente, ainda quando se comenta arbitragem, é meio tabu falar de bastidores, né? Tipo, ainda é, assim, você comenta, ah, o cara errou, o cara acertou, o cara... Então, parece que se você querer comentar intenções políticas por trás, é uma coisa que, assim, ah, é choro de perdedor, entendeu? Não, isso é folclore, não é determinante. Claro que é determinante, cara. Muitas vezes, meu, não é choro, não, meu. É sério, é sério. O cara, às vezes, com um erro... Assim, errar é compreensível, mas errar grotescamente, seguidamente... É duro, é duro. Meu, você estraga uma temporada, você estraga uma carreira. Para a história, entra que tal time fracassou, entendeu? É muito sério. Então, ainda tem um tabuzinho aí de analisar isso mesmo. Vamos ver a escala aí. Vamos ver quem apitou o quê nos últimos meses, entendeu? Até onde eu sei, as escalas têm um certo critério de ranking. Aí, depois desse... A galera que entra nesse ranking é sorteio, né? Até onde eu sei, eles pegam e sorteiam. Só que ou o cara tem muita sorte, toda hora é o mesmo... É. Mas é que tá tendo tanto cara indo pra geladeira que tá ficando... Que tá ficando pesado. Tá ficando escasso a coisa. É, é. É que é um problema mais... Sorteio tá virando um paro ímpar, né? Caro coroa. É um problema mais estrutural, na verdade, né? Tem a questão do profissionalismo de árbitro, enfim... A preparação... É foda. E etc. Mas é louco, né? Porque parece... Até em relação ao VAR, que muita gente nunca quis, né? Tipo assim, não, mas tira a graça do jogo porque o erro faz parte. Mano, a gente tá falando de coisas diferentes, entendeu? Claro que o erro faz parte. E claro que o VAR... Bom, nem é capaz de sanar todos os erros, como ainda por cima... Exato. Comete, né? Confirma alguns. Mas é isso, quando a gente critica, meu... Faz críticas à arbitragem, à escala, à preparação, ao que acontece com ele depois de ter cometido um erro, não tem nada a ver com querer tirar a graça do jogo, meu. Não mesmo, assim. Não, é sério, cara. É sério. Eu fico vendo outros esportes, às vezes, né? Basquete, por exemplo. Eu falo, cara, tem um padrão, né? Mínimo, básico de preparação, de conduta, de responsabilidade, que ainda é muito distante do que a gente pratica aqui, né? E os jogadores também não ajudam, né? Tipo, toda hora ele força a jogada. É cultural, né? Reclama, tudo. Cera. Reclama, cera. Nessa parte a gente ainda é muito... Então, isso desfavorece... Ninguém ajuda. Ninguém ajuda. A gente é muito vagabunda. Ninguém ajuda. Ó, o Ju tá lá, mandou R$27,90. Soninha, qual política é mais palmeirense? O José Serra, o Aldo Rabelo ou outros? A pessoa quer saber os palmeiras da política aqui. Olha, cara, na Câmara você tem uma... O atual prefeito de São Paulo é palmeirense, Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes é palmeirense. Mas eu não sei se ele é tão fanático. Na Câmara... É, ele não... Eu não sei também. Eu nunca assisti jogo com ele. A gente já assistiu jogo várias vezes com vários vereadores, assim. E tem uma turma forte ali. Donato, Senival, Janaze, João Jorge. Nossa, o João Jorge é intragável. Ainda bem que ele é palmeirense. Ainda bem que ele é... Tô falando, né? As pessoas nem conhecem muito vereadores, assim. Eu não conheço também. Mas, assim, olha, o Aldo Rabelo... Não, um que é... O Aldão Lorde, perto do Serra, é um blasé. Um que é palmeirense fanático que eu conheço, que ele me segue, é o Toninho Vespoli, do PSOL. Ele que levou o projeto pra conceber o título de cidadão paulistano pra Abel. Ah, é verdade. A Abel Feira ganhou o título de cidadão paulistano. Não, e tem dois propostas. E foi o Toninho que... E depois o Riva também fez. E aí deu uma briga. Ah, não, eu fiz primeiro. Ah, rolou treta. É, rolou, rolou. Mais de um vereador queria ser o proponente do título pra Abel. Olha só. E o que você tá achando do trabalho do homem? Cara, eu adoro, velho. Adoro. Acho tão... É... Puta... Puta... Adjetivo idiota que eu vou usar agora, mas tão profissional, sabe? E não sei se vocês devem ter visto a entrevista dele no Roda Viva. Sim. Cara, que diferença, né? É, outro pegado, né? Ele sabe o que ele tá fazendo. Assim, tem um pensamento ali, sabe? Método, estudo, né? Isso, tem. Tem uma teoria, uma tentativa e uma análise do resultado. Sabe? Uma coisa assim, cara, científica quase, sabe? A gente fala da... Ah, é política pública, tem que ser baseada em evidências. Pô, você tem evidências nas quais você pode se basear também pra planejar um jogo contra um determinado adversário em função do que vem depois na temporada. E ele tem isso, cara. É muito diferente, assim, o tipo de trabalho que ele desenvolve e dá resultado, né? Então, ele contando do... Ah, o gol contra o Flamengo e tal. Assim, não, cara. Mas ele não sobe pra marcar, então ia sobrar espaço atrás dele. Tipo, eu falei isso pra eles, cara. Ele não volta, ele não... Sabe? Ele dá muita informação pro jogador. Porra, ele dá muita informação pro jogador, cara. E ele observa. E aí... Alguém perguntou no programa, né? Ah, mas você não acha, então, que agora os técnicos portugueses... Acho que a pergunta era mais ou menos assim. Você não acha que os técnicos portugueses estão arrasando? Ele falou assim... Cara, tipo, se você trouxer 20 guardiolas pro Campeonato Brasileiro, um vai ganhar e 19 guardiolas vão perder, meu. Vão ser mandado embora. É, e aí você fala assim... Não, técnico europeu... É... É questão de diminuir essa coisa da nacionalidade. Ele falou que técnico bom tem de todos os países, né? Claro, claro. E esse critério, assim, né? Tipo, ah, o cara ganhou. Bom, o cara ganhou e oito perderam. O que isso quer dizer, né? E tem um lado político e até social. Ele tem um lado, tipo... Muito aguçado. O livro dele tá sendo revertido a grana pra ajudar. Ele sempre, às vezes, para lá. Ficam algumas crianças caentes na porta do CT. Não sei se você já viu. Uma vez ele parou, deu o tênis dele. Não, não vi. Tipo, ele tem uma veia também... Esse lado humano dele, eu acho muito forte também. O jeito que ele lida com o elenco. Ele contando, né? Quando convidaram, que ele falou pra mulher dele, né? E aí, bora pro Brasil. E ele falou assim, minha mulher acompanha futebol tanto quanto eu. Né? Mais do que eu. E ela falou assim, eu não. No Brasil, eles mandam todo mundo embora muito rápido. Você vai lá, vai voltar daqui três meses. Vou lá fazer o quê? Aí, quando vem a família dele pro Brasil inteiro, aí você fala, yes. Yes. Agora vai. Chegaram, chegaram. Agora tá todo mundo aqui. Que da hora. Então, cara, ele é muito... Ele tem isso. Ele é capaz de explicar o que aconteceu no jogo e separar o que é fortuito e o que foi resultado de treino mesmo. E dizer, cara, ele fez tudo certo e foi gol. Podia ter feito tudo certo e não ser o gol. E aí, todo o trabalho foi perdido por causa disso. Então, cara, eu acho, puta, exemplar, assim. Que bom que ele é nosso, meu. Que bom que ele é nosso. E ele enaltece muito esse lado humano, né? Ele fala... Eu fui numa entrevista com o Orenge que ele falou que antes de um bom treinador, ele prefere ser um bom homem. De incentivar e ajudar os moleques da base que estão subindo. Saber administrar o dinheiro, botar a cabeça num lugar. É, aquela entrevista dele, quem que foi que perguntaram pra ele, ah, você não vai subir ele já pro time principal? Do Hendrix. Eu falei assim, não, meu, ele tem que ir pra Disneylândia. Não tem que ir. Agora já escreveram o moleque, a coisa tá mudando. É, então... Ele tá vendo que vai precisar, talvez, já escreveu. Mas ele é craque nisso e a comunicação dele também é um bom... Ele sabe usar muito bem isso aqui, ó. É. E isso faz diferença pra caralho também. Ele é arrogante, eu acho que... Não, cara, ele... Ele não faz média, ele não faz tipo, né? Não quero um cara simpaticão e ruim de serviço, que, né, bota a culpa em alguém. Maravilhoso. Eu quero perguntar pra Soninha do... E eu não acho ele antipático, eu acho ele muito legal. Nossa, quem acha que ele é um homem antipático, velho? Pelo amor de Deus, o cara é um gentleman. Agora, Soninha, eu queria te perguntar sobre o livro, né? Você escreveu um livro do Palmeiras, um livro infantil. Como foi essa experiência? Como... Conta pra gente... Você contou aqui em off pra gente uma história de que não criam o porco no livro, né? Conta pra gente essa história. Então, a editora tava lançando uma série, né, chamando torcedores conhecidos de vários times pra cada um fazer o seu... Então, o Gabriel Pensador fez o do Flamengo. O Serginho Grosman fez o do Corinthians. Às vezes, eles me convidaram pra fazer o Meu Pequeno Palmeirense. E... E aí, cara, você pega, né? Um livro infantil. Tinha o mesmo número de caracteres que uma coluna da Folha, sabe? O que eu escreveria em uma... Num texto semanal sobre as atualidades era o espaço que eu tinha pra escrever a história do Palmeiras, cara. Então, puta, você vai filtrando. Como é que você conta aquela história em 50 caracteres, sabe? E que, puta, o Palmeiras foi a seleção brasileira. E, né, lembrar personagens, episódios. Então, difícil, assim, espremer tudo e escolher. Mas eu achei... Eu gostei bastante, assim, de como ficou. E aí, vai pra aprovação do Conselho do Palmeiras, né? Parte mais difícil. Aí, é, a editora tinha, claro, tava usando o nome do time, né? Era uma... Sei lá como é que era o termo de... O contrato ali, mas aí vai pra diretoria, pro conselho, sei lá. E aí, só assim, não, mas que negócio é esse de porco? Não, não queremos o porco, não, cara. É periquito. Não quero... Eu falei, meu, vocês estão loucos, cara. Vocês estão fazendo um livro pra criança e não querem que tenha o porco no livro. Eu fiquei puta da vida. Eu quase falei, mano, esquece, tá bom. Cancela. Chama outra, chama outra pessoa. Tipo, eu me recusei. Eu falei assim, não, a gente coloca periquito. Mas eu não vou tirar o porco. É isso. E aí, fizeram... E o porco manda. Não pode ir porco, tá louco. Aí, a gente... Aí, deram um jeito lá, refizemos tudo. Mas eu falei, gente, a torcida é porco, cara. Para com isso, meu. E aí, os velhos traumatizados, assim, sabe? Tipo, não, esse negócio de porco. Eu falei, velho, já revertei isso a nosso favor. Nossa, faz tudo triste. Os caras estão parados nos anúncios. Eu falei, gente, eu super respeito, eu entendo. Mas, assim, é um livro pra criança. Agora. Cara, que bobagem, meu. Vocês querem os molequinhos ou não querem? Do nosso lado, né? E aí, beleza. Coloquei o periquito, lógico. Claro, mas não tirar o porco, né? E você não tem mais nenhum exemplar do livro? Ai, eu devo ter, meu. Na casa da minha filha. Assim, não. Pelo menos um eu tenho. Mas eu tinha uma pinhinha, assim, né? Aí eu já fui distribuindo, dando de presente e tal. E o meu último marido. Último. Último. Chega. Acabou. Meu último ex-marido. Ele é daqueles caras que só andam de Palmeiras, assim. O pessoal pode não saber o nome dele porque... Ô, aí, palmeirense. É, como é que tá o palmeirense? Meu, muito fanático. E aí, ele andando pela rua de palmeirense e tudo, né? Aí, dali a pouco, ele sai oferecendo meu livro pra galera. Tipo, ô, é, me expondo. Aí, ele acabou com o meu estoque, entendeu? Ô, chega aí, chega aí. Não, chega aí. Ela é legal. Chega aí, chega aí. Fia. Fia. Esse cara aqui, ó. É o taxista lá do ponto ali da rua de trás. Ele é palmeirense, meu. Falei que você vai dar um livro pra ele. Eu vou querer comprar um. Será que ainda dá pra... Ah, meu, deve ter. Deve ter o... Como chama? Encague? Vou comprar um pro Menino Martim de presente. É, não sei, bolo. Animal. Estantevirtual.com.br A última... Tem mais dois aí. Tem mais dois? Eu só vi um aqui. Tem, ó, um superchat direto do Canadá, hein? Ó, Leonardo Caparelli mandou 10 dólares canadenses aqui, ó. Muito obrigado pela audiência. A gente tem uma audiência de palmeirense do mundo inteiro aqui, Soninha. Da hora. Soninha, feliz de te ver por aqui. O Palmeiras já esteve do lado dos discriminados durante os anos 40. Com esse passado, como acha que o Palmeiras pode agir contra atos discriminatórios? Cara, com clareza, firmeza, sem passar pano, sem diminuir. Tem que se posicionar, cara. Tem que se posicionar. E eu acho que o mundo hoje tá bem... Não vou dizer a palavra intolerante, mas bem rigoroso na exigência de respostas corretas e rápidas. E uma coisa que eu sempre defendi, que meio que tem acontecido, é você não deixar de responsabilizar o autor da ofensa racista, da agressão, entendeu? Do ataque, do vandalismo, porque durante muito tempo, do abuso, durante muito tempo as sanções foram diluídas, assim, sabe? E claro que isso faz parte. Então, assim, a torcida do Santos cometeu lá atos racistas, então chega. O Santos vai perder o mando de campo por seis meses. E o cara, meu? E o cara? O cara, o que que você foda? Daqui a pouco ele tá na porta de um jogo do Santos em outro estádio fazendo merda do mesmo jeito, entendeu? Então, hoje tem tido isso também, assim. Não fica por isso mesmo. Não deixa barato. Só pra dar uma multinha comebol, né? Multinha de 50 mil. É, ridículo, ridículo. Não, tem que... A gente tem que se posicionar, assim, reagir prontamente e melhor do que isso, promover, né? Dizer assim, ó, meu, aqui, aqui é o seguinte, cara. Aqui não tem essa, não. Aqui a gente não admite, a gente não tolera. É isso. O Silvio mandou dez aqui, ó. Só pra constar, tenho 39 anos, sou palmeirense desde os oito. Sofri pressão da fila. O Sinho afastou o Ivair, 93 pra 94. Diz que Rivaldo não tinha capacidade técnica pra jogar lá. Cada uma que a gente já viveu, né, cara? Cada uma. É isso. Animal. Indo pra parte final da nossa entrevista, mais de duas horas. Com a Sonia, monstra. Meu Deus do céu. Eu tô aqui tomando água faz duas horas, vou sair daqui correndo pro banheiro, depois eu volto. Tá bom. A gente sempre faz as mesmas perguntas pros convidados, que a primeira é, maior ídolo do Palmeiras, pra você. Ah, para, sério? Quem que ia ser o maior ídolo no Palmeiras? Ah, não, não. São tantos por isso que você reagiu assim? Não, mas tudo bem, ficou fácil, vai. Marcos. Boa. Marcos. E a gente pede pra escalar os 11 maiores que você já viu jogando. Puta, mano. Sério? Sério. A gente ajuda. O goleiro é fácil, né? Aqui é o Marcos. Não, goleiro fácil, Marcos. Lateral direito. Lá na frente, vamos colocar... Vamos começar da frente, então. Não, lateral direito. Ah, cara, assim, não acho que ele tenha sido assim... Bom, podemos voltar bem no tempo? Podemos botar os Djalma? Claro, você que manda. Ficou fácil, ficou fácil. É que é o que viu, mas você pode escalar o que você quiser também. Ah, e eu entrevistei esse cara. Então, então pode, pode. Demais, demais. Bom, lá na frente, Evair, lógico. Edmundo. Deixa eu pensar, quem mais? Eu fico misturando 93, 94, 96, que são, para mim, as referências. Bom, no meu time tem Alex, tem Rivaldo. Tem Sampaio. Tem Sampaio. Daqui a pouco tem 12. Tem Roberto Carlos. Ajuda aí, vai. Ó, na direita tem Cafu, tem Arce, tem Marcos Rocha agora, que tá jogando muito. Júnior Baiano, Roque Júnior, Clemão. Roque Júnior pode ser. Ai, Luiz Pereira. Lógico. Luiz Pereira e Roque Júnior, então. Olha só, e veja só, que eu tô montando um meio de campo aí, que não tem Dudu e Ademir. Veja bem. Pois é. A minha zaga não tem Luiz Pereira. Não, não dá, velho. Eu vou escrever três times e eu mando pra vocês por e-mail. Fechou. A Soninha vai pensar depois, é tanto jogador na mente dela que vai escalar os 11 hoje. Nossa, de Jauminha. Fala. Cara, até o Miller jogou pra caralho no Palmeiras. Não, tem muito jogador. Não, e você não tá acompanhando muito agora, mas tem uns caras aí, tem um tal de Gustavo Gomes, que tem, na minha, ele já, pra mim, já tá na de todos os tempos do Palmeiras. Pode crer. Ó, treinador, então dá pra falar, né? Quem que é o maior treinador que você viu? Pra você. Cara, eu fui, eu fui muito feliz com o Luxemburgo. Passei muita raiva também, mas fui muito feliz com o Luxemburgo. Tomou bronca do trajinho na Olimpíada por causa dele. E eu gosto, e eu gosto muito do Abel, cara. Eu gosto muito do Abel. Olha, pulou o Felipão, hein? Achei que ia falar do Felipão. Ah, mas eu xinguei muito o Felipão, cara. Na minha vida, xinguei muito. Puta figura, puta cara, mas sério, magoou. Magoou, velho. Magoou, né? Então, Abel ou Luxemburgo? Pelo conjunto da obra humana, Abel. Boa, maravilhoso, maravilhoso. Ó, chegou mais um superchat, eu vou ler aqui. A Erika Gin mandou parabéns ao Podporco pelas entrevistas sensacionais e pela pluralidade. O Palmeiras é isso. Sonia, seu livro era um dos preferidos do meu filho. Obrigado. Ah, que legal. E a ilustração do Batistão, cara, maravilhosa. A gente não se conversou, cara. Olha, o que vai ilustrar também é um palmeirense, é o Batistão. Então, manda o texto pra ele, ele vai fazendo uns esboços e te manda tudo. Cara, quando eu vi a ilustração que ele fez do jogo no Parque Antártica, ele pegou o ponto de vista do lugar onde eu sentava na arquibancada, meu. Ele podia ter pegado qualquer lugar, podia ter sido o meio do campo ali, onde ficava a mancha, de frente pra numerada e tal. Não, ele pegou exatamente a curva, cara, que era de onde eu vi o jogo. Eu escrevia na minha cabeça, eu tava vendo o jogo dali, sabe? E ele fez exatamente essa ilustração. E aí tem duas soninhas no livro, né? Tem uma dentro, que tem mais cara de japa, assim, porque o pessoal até acha que é o show, às vezes. E uma da capa que é mais um olhão, assim, que essa é a filha dele, na verdade. É, galera, acho que é você. A soninha da capa é mais bonita, porque não sou eu, é a filha dele. Animal. Maravilhoso, maravilhoso. Agora, pra finalizar, vamos pro último quadro do nosso pó de porco, o quadro mais querido do YouTube brasileiro, o No Pick. Roda a vinheta, produção. Ó, Soninha, é simples, o No Pick é um quadro em homenagem ao Roberto Avalone. No Pick. Grande. Aí eu te dou duas opções aleatórias e você me responde com uma, beleza? Tá. Então, começando mais um No Pick em homenagem ao Roberto Avalone com a Soninha. Fij na MTV ou comentarista na ESPN? Comentarista na ESPN. Allianz Parque ou Parque Antártica? Parque Antártica. Glenda Kozlowski ou Renata Fã? Glenda Kozlowski. Renata Mendonça ou Ana Thaís Matos? Ana. Libertadores ou Champions League? Libertadores. Cinema ou Jornalismo? Cinema. Parmalat ou Crefisa? Ui, não sei. Crefisa. Djalminha ou Alex? Para. Alex. Júnior Baiano ou Rock Júnior? Rock Júnior. Felipão ou Luxemburgo? Luxemburgo. Tiago Leif ou Tadeu Schmidt? Ah, eu gosto dos dois. Vai ter que escolher um, né? É. Tadeu. Boa. Comentando, Casagrande ou Belete? Belete, cara. Me surpreende, meu. Ele é bom. É, eu tô ligado que você gosta do Belete. Por isso que ele colocou. Por isso que eu coloquei aqui. Sério? Eu vi umas entrevistas suas. Trajano ou Paulo Mino? Trajano. Mauro César Pereira ou PVC? PVC. Agora, o que é pior? A política do Palmeiras ou do Brasil? Do Brasil. Maravilha, ó. Muito bom. Tá louco. Mais um pó de porco pra história. A gente queria, antes de agradecer a Sinei pra parte final mesmo, lembrar vocês, BH, estamos chegando em Belo Horizonte, terça-feira. Vamos fazer uma fancast lá. Então, link pra venda de ingresso tá aqui na descrição do vídeo. Então, comprem que a gente vai estar lá fazendo uma resenha absurda com nossos amigos torcedores do Galo. E é isso. Sonia, queria te agradecer demais pela presença. Pô, baita convidada. Muita história no jornalismo esportivo brasileiro. Com o Palmeiras também. Sem palavras. Só te desejo muito sucesso aí na luta. Sei que não é fácil ser político nesse país. É muito duro nessa cidade também. Mas te agradecer pela presença. Sei que as portas do pó de porco sempre estarão abertas pra você. Obrigada. Adorei. Vou passar na casa da minha filha. Vou pegar mais umas lembranças. Tô devendo várias coisas, né? Mais lembranças. E o livro, né? Do Pequeno Palmeirense. O nome daquele cara... O nome daquele cara. Que ajudou a descobrir os mamonas assassinas. Os onze. Os onze, vinte e dois e trinta e três. Que eu vou montar várias opções aí. É. Regina Brandão. Então, ó. Já umas dívidas eu já sanei aqui. Depois eu mando um superchat com as respostas que faltaram. Quem quiser te seguir nas redes sociais com o que... Soninha Francine. Tem no Face, no Insta, no Twitter. É tudo Soninha Francine. Boa. Com ele no final, né? Maravilhoso. Soninha, muito obrigado. E, rapaziada, tamo junto. Semana que vem BH. Tem jogo na quarta-feira. Terça tem FanFest. Tem Verdão hoje, daqui a pouco. Vai ter live segunda, terça, quarta. É conteúdo até não der mais. E é isso, né não? É isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Avante, palestra e segura os porcos. Valeu? Valeu. Tchau.